A audiência pública, dia 4 de 11 de 2015, declaro aberto os trabalhos da presente reunião convocada em razão da aprovação do requerimento número 32 de 2015 de autoria do novo deputado Eduardo Barbosa com apoio da deputada Mara Gabrilli para debater o tema alimentos para fins especiais, condições e medidas para o seu acesso. Apresentação. Convido para tomar assento à mesa a senhora Beatriz Granjimpani, nutricionista do Centro de Referência de Erros Inatos do Metabolismo da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Convido a senhora Paula Vargas, médica do Programa Nacional de Triagem Neonatal e representante da SAF Brasil, Associação de Amigos dos Feniceutrológicos do Brasil. Convido o senhor Eduardo Nilson, coordenador substituto da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. A senhora Antônia Maria de Aquino, gerente geral substituta da Gerência Geral de Alimentos da Anvisa. Bem-vindo. Bem-vindo. O senhor Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres Abiad. A senhora Simone Ared, presidente da Associação Brasileira de Homo Cis Núria. Normas para o debate. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. O expositor fará suas explanações em até 15 minutos. A gente dá esse tempo, porque são em sete, já vai dar praticamente duas horas. E como o presidente da Casa pode começar a sessão, de repente não sobra nenhum dos nobres pais, porque todos têm que ir para a votação. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de três minutos para formular suas considerações e ou pedidos de esclarecimento dispondo o senhor expositor de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tlépica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e por isso solicito que falem ao microfone o nome do parlamentar quando anunciado por esta presidência. Nobre Eduardo, pretendo assumir a presidência, como é de sua autoria, é um prazer em passar a condição dos trabalhos para a vossa excelência. Como eu informei anteriormente, eu presido o Grupo de Amizade Brasil não-europeia e eu estou com os parlamentos europeus aqui, daqui a pouco eu vou ter que sair. Então eu agradeço a sua gentileza mais uma vez, mas hoje eu vou ter que fazer aqui o acompanhamento aos parlamentos que foram no Senado agora, mas voltam para a Câmara. Muito prazer em poder substituí-lo. Concedo a palavra ao primeiro palestrante, a senhora Beatriz Grandipani. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite para participar dessa audiência pública e falar de alimentos para fins especiais. Eu sou nutricionista, eu trabalho com doenças metabólicas hereditárias, são erros inatos do metabolismo há mais de 20 anos e eu tive a oportunidade de conviver com essas famílias e com esses pacientes e vivenciar a dificuldade de fazer uma dieta com restrições. Então eu acho que não precisa de 20 anos para a gente saber que uma dieta, fazer uma dieta é bem difícil. Eu acho que cada um de vocês já deve ter feito alguma dieta para perda de peso, por exemplo, e saber que não é fácil. E quando a gente faz uma dieta, a gente procura alimentos especiais. A primeira coisa que a gente faz é normalmente ir a um supermercado e comprar alimentos especiais para essa dieta. E eu vou para o supermercado e encontro esses alimentos. No caso desses pacientes, dessas famílias, isso muda um pouco. Então eu queria responder algumas perguntas aqui, quem necessita desses alimentos especiais, o que são esses alimentos especiais e qual seria a finalidade desses alimentos? Então quem necessita desses alimentos são pacientes que têm doenças genéticas hereditárias, que essa doença é causada por um erro inato do metabolismo. Eu vou passar mais rápido, porque eu tenho menos tempo do que eu tinha programado, então eu já vou passar para o próximo slide que fica mais ilustrativo. Quando a gente ingere um alimento, a gente tem, opa, esse alimento, ele vai passar por uma série de transformações e esse monte de reações que eu estou mostrando aí, são reações que acontecem nas nossas células. Então esses alimentos entram, eles têm que sair na forma de energia. Eu coloquei ao lado, na verdade é um quebra-cabeça, faltando uma pecinha. Então um paciente que tem um erro inato do metabolismo, falta uma enzima, onde ele não consegue utilizar um alimento adequadamente. Então aquele alimento, ele não vai ser transformado no que ele deveria ser transformado e vai formar uma substância tóxica para essa pessoa, para esse indivíduo. Então aqui eu dou um exemplo, normalmente, aí a letrinha A é uma substância normalmente presente, se eu pegar uma doença, por exemplo, como a fenilcetonúria, aquela letra A a gente representa como uma fenilalanina, que é um aminoácido presente no alimento. Ela teria que se transformar na substância B, mas pela falta da enzima, que ali não está funcionando, você vai ter um aumento dessa substância A, que é essa fenilalanina, uma diminuição da substância B, que seria um outro aminoácido de tirosina, e um aumento de uma outra substância, que seria a D. No caso, essa fenilalanina A, ela é como se fosse um veneno, uma substância tóxica que vai levar a vários problemas para essa paciente, para essa criança. Hoje, para falar desses alimentos especiais, a gente vai falar das doenças envolvidas com proteínas. Então seriam as aminoacidopatias, as aciduras orgânicas e doenças relacionadas ao ciclo da ureia. E para a gente entender um pouquinho, vocês sabem que os alimentos, eles são formados de proteínas, carboidratos e gorduras. E no caso, a proteína, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, como se fosse um colar de pérolas. E cada doença tem um aminoácido específico, que vai gerar um metabólico tóxico, quando não metabolizado adequadamente. E esses aminoácidos, eles são encontrados nos alimentos. Então, assim, praticamente todos os alimentos têm aminoácidos. São muito poucos alimentos que não têm aminoácidos. Aqui eu coloquei as principais doenças do metabolismo da proteína. Alguns nomes estranhos, né? Mas, fenilcetonúria, homocistinúria, tirocinemia, doença do xarope de bordo, acidura glutárica, acidemia metilmalônica, acidemia propiônica, acidemia isovalérica e defeitos do ciclo da ureia, que são seis defeitos. Quais são as complicações dessa doença? Por que que esses indivíduos precisam de tratamento? Então, quando eles não têm uma dieta adequada, quando eles não têm alimentos específicos para o seu tratamento, vai gerar algumas complicações. Então, eles podem ter uma descompensação metabólica. E o que é isso? Quando ele tem o acúmulo daquela substância A, que eu mostrei, isso é uma substância muito tóxica e vai levar, pode levar a deficiência intelectual, as sequelas neurológicas irreversíveis, eventos tromboembólicos, como AVC, derrame, um edema cerebral, coma e até a morte. Então, o que seria o tratamento? O tratamento é uma dieta onde a gente vai eliminar aquilo que está causando, que está prejudicando a pessoa, o indivíduo. Então, a gente vai retirar da dieta os alimentos que são ricos em proteína. Quando você retira todos esses alimentos ricos em proteína, e aí você tem que fazer um controle quantitativo dos alimentos permitidos. Eu já vou mostrar para vocês o que é rico em proteína. E retirando a proteína, nenhum indivíduo consegue sobreviver com uma dieta isenta totalmente de proteína. Então, você vai ter que suplementar e usar também um alimento especial para essa suplementação. E complementar é fornecer energia, porque você vai retirar muitos alimentos dessa dieta e você depois tem que oferecer energia por meio de outros alimentos especiais. Bom, então aqui é o primeiro passo da nossa dieta, do nosso tratamento. Então, esse é o principal passo, vai ser retirar todos os alimentos que têm proteína. Então, vocês podem ver. Então, carnes de qualquer espécie. Então, sai da dieta peixe, carne bovina, qualquer espécie de carne. Tudo que tem farinha de trigo. Então, pão, macarrão, biscoitos, bolos. Isso também é retirado da dieta desses pacientes. Feijão, lentilha, soja, qualquer tipo de grão, leguminosas também vai ser retirado. Sementes oleaginosas, chocolate, leite, derivados, queijo. Aí, a gente olha para isso e fala, o que sobra? Então, é bastante, é bem complexo. E, na verdade, quais são esses alimentos permitidos? Frutas e vegetais e poucos cereais. Só que aí a gente pensa, eles poderiam comer isso à vontade? Não, também não. Então, esses alimentos, eles também são controlados, porque esses alimentos, apesar de não ter um teor alto de proteína, eles têm aminoácidos. E cada doença com o seu aminoácido específico, esse aminoácido vai ser quantificado. Então, aqui eu peguei um exemplo. É uma anotação de uma mãe, onde ela controla o teor de fenilalanina ingerido diariamente pela criança. Então, existe uma recomendação específica. E, depois dessa recomendação, eles vão fazer exames e para ver se a taxa de fenilalanina no sangue está adequada. Então, diariamente, essas famílias calculam o quanto daquele alimento ela vai poder ingerir. E o que acontece? Nesse cardápio, por exemplo, existe uma recomendação específica, que vocês podem ver do lado direito, que ela precisa de 40 gramas de proteína, 2 mil calorias, 300 miligramas de fenilalanina. Só que, ali, a gente determinou esses 300 miligramas de fenilalanina. E ela completou a dieta dela com 300. E deu 6 gramas de proteína, mas ela precisa de 40. E aí, o que faz? E aí, existe um alimento especial, uma fórmula de aminoácidos, que ela vai ingerir para complementar essa proteína. E a energia? Com frutas e verduras, a gente atinge 2 mil calorias? Claro que não. Então, vão precisar de outro tipo de alimento especial, que não tenha, que seja baixo em proteína, para suprir a energia dessa dieta. E você não vai encontrar isso no supermercado. Então, a necessidade de um alimento especial. Então, o primeiro alimento é a fórmula de aminoácidos, que ela é específica para cada doença. Então, por exemplo, a fenilcetonúria, você vai ter todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, menos a fenilalanina, e no caso, eu dei um exemplo da homocistinúria, onde você vai também ter os aminoácidos, menos a metionina, que são os aminoácidos envolvidos na doença. E aqui seriam alimentos que a gente encontraria que fornecem energia, mas é uma pequena quantidade que normalmente é usada na dieta. Você não vai conseguir complementar a energia da dieta usando óleo. Você não vai dar um copo de óleo, por exemplo, para uma criança ingerir um paciente, um adulto, tomar um copo de óleo. Balas de gomas, quantos pacotes de bala de goma ela vai ter que comer para suplementar essa dieta? Sal, margarina. Então, são alimentos que você poderia usar somente em pequenas quantidades. E aí, vem a necessidade de um alimento especial. Esses seriam os alimentos especiais com baixo teor de proteína, chamado, fora do país, de low protein foods. E eles são utilizados para substituir os alimentos normalmente encontrados nas dietas. O que a gente come habitualmente? Macarrão, pizza, pão, bolacha, bolo. Que esses indivíduos, com esses erros inatos do metabolismo, não podem encontrar em qualquer lugar. E aí, eles têm que utilizar esses alimentos para fins especiais, para substituir esses alimentos normalmente utilizados pela população. E aí, às vezes, tem um pouco de confusão em relação a esse tipo de alimentos. Porque existe uma diferença. Então, o primeiro que eu mostrei, que seria a fórmula de aminoácidos, essencial ao tratamento também, mas ela é a suplementação de proteína da dieta. E também o alimento com baixo teor de proteína, que é esse que eu acabei de comentar, que supra a necessidade de energia da dieta, de inclusão social, de ter os mesmos alimentos comumente utilizados por outras pessoas, que eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para frente. Aqui eu só estou explicando o que é a fórmula metabólica, que ela supre de 85% a 90% da proteína da dieta. E o que são esses alimentos de baixa proteína? Que eles são modificados para terem um baixo teor de proteína. Eles são alternativas na substituição de alimentos excluídos da dieta. E eles fornecem energia, saciedade, e eles facilitam a adesão ao tratamento. É aquilo que eu falei no início. Se você está fazendo uma dieta, e na sua casa não tem nada, nenhum alimento, uma dieta é para emagrecer. Então, você está morrendo de fome, e aí você não encontrou nada daqueles produtos light que você tinha comprado. O que você vai fazer? Atacar a primeira coisa que você viu pela frente. Só que o máximo que pode acontecer é você não emagrecer aquilo que você imaginava que iria emagrecer. Com esses pacientes, as consequências são muito graves. Então, se ele transgride a dieta, ele vai ter uma consequência muito grave, ele pode ter uma descompensação metabólica grave, ser hospitalizado, e até ir a óbito. Em alguns casos, por exemplo, pacientes do ciclo da ureia, por exemplo, isso pode acontecer facilmente. E o principal, e assim que ao longo desses anos eu ouço bastante, é a dificuldade dessas famílias na inclusão social. Então, numa reunião de família, onde todo mundo está comendo macarrão, onde tem uma festa de aniversário, e o paciente não tem um bolo para comer, e todo mundo está se alimentando, e com esses alimentos ele não pode ter esses alimentos. Então, esses alimentos para fins especiais, eles favorecem essa inclusão social. Então, em datas comemorativas, no lanche escolar, onde as crianças levam bolachas, biscoitos, e ele vai ter oportunidade também de ter esses alimentos, para essa inclusão. E outro, que as mães têm um desafio muito grande também, é a elaboração de receitas quando não tem um produto especial. E é, também, ao longo desses anos, eu acabei ouvindo muito, então é desesperador, que ela faz uma receita, a receita não dá certo. Passa horas trabalhando, dificuldade de encontrar os ingredientes. Então, se tiver um produto especial para elaboração de receitas, isso vai facilitar muito. E, na verdade, o tempo disponível, você leva horas, você levaria horas preparando uma receita e, hoje em dia, as pessoas têm outros diversos deveres e acaba ficando complicado. E o pior de tudo isso é a frustração que gera a criança esperando um alimento que a mãe está tentando fazer, inventando alguma coisa, não tem um produto especial, a criança com fome e eu vou servir o quê para o meu filho? Então, ele vai para a escola, vai para o lanche, e fala, mãe, o que eu vou levar? E não tem aquela bolacha, não tem aquele pão, não tem aquele bolo, e é uma situação desesperadora mesmo. A Simone vai falar depois a vivência dela nisso e a gente vê muito nisso e isso no consultório também. Então, assim, se existe uma solução, por que não? Então, o alimento, eu acho que é um direito de todos. Obrigada. Obrigada. Queremos agradecer a presença também da deputada Mara Gabrilli, é uma honra tê-la aqui com a gente. Concedo a palavra agora à senhora Paula Vargas. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite dessa casa, de poder ouvir um pouco o que a gente tem para falar sobre as doenças metabólicas, não só a fenilcetonúria, mas as doenças raras que a gente trata com dieta, e também a SEIF, que é a Associação dos Amigos de Fenilcetonúria e a Associação dos Amigos de Homocestinúria, que me convidaram para contar um pouquinho como médica, como é a realidade e o que vem acontecendo com os nossos pacientes no Brasil. Eu sou médica endócrino-pediátrico e trabalho há mais de 25 anos com fenilcetonúria. E como trabalho com triagem neonatal, acabo me envolvendo com as outras doenças metabólicas. Acho que a Beatriz já apresentou para vocês um pouco qual é o problema da questão das dietas para os erros renatos do metabolismo. Então, eu fiquei pensando o que eu poderia contar para vocês de uma forma rápida o que vem acontecendo em termos de saúde pública no Brasil sobre esses alimentos e o que eu acho que talvez a gente poderia se mobilizar. Nós todos como população e essa casa, que é uma casa do povo que vai levar adiante as nossas ideias, que talvez possa nos ajudar nessa batalha. Então, eu gostaria de dizer que existem em torno de 700 erros renatos do metabolismo, esses defeitos metabólicos que a Beatriz colocou e desses, somente uns 30 deles tem um tratamento dietético e que parece fácil dizer que é um tratamento, uma dieta, mas que é uma dieta que impõe muitas restrições, muitos limites e muitas dificuldades para essas famílias. Aqui no Brasil, em termos de saúde pública, o que a gente tem a respeito? Desde 2001, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal que fez com que a gente fizesse diagnóstico precoce de fenilcetonúria. Eu já sou jurássica, eu já sou de uma era pré-triagem neonatal, onde a gente não encontrava os pacientes de fenilcetonúria, a não ser no momento que eles vinham constar com a gente já portadores de uma deficiência mental, o que era muito chato. Agora, desde 2001, com o programa, a gente está fazendo o diagnóstico em todos os estados brasileiros e de 2001 para cá, a gente localizou mais de 2 mil pacientes que estão em tratamento desde o nascimento. O que nos dá uma realidade muito boa, porque a gente tem um número grande de pacientes que não são deficientes, que levam a sua vida normal com uma limitação, uma dieta difícil, restrita e acaba sendo cara para os pacientes. Nós tivemos um outro avanço em 2014, quando o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras, mas essa política, por enquanto, ela ainda não está sendo implantada no Brasil, então, nos deixa com um pouco de dificuldades. Se a gente for pensar em termos de dietas hipopoteicas e dietas subsidiadas pelo SUS, os únicos pacientes que se beneficiam dela atualmente são os portadores de fenilcetonúria. Bem, quais são as nossas dificuldades com as dietas e as doenças raras que são tratáveis por elas? Número 1, o diagnóstico dessas doenças. Fora a fenilcetonúria, a gente acaba não tendo o diagnóstico dos pacientes. Os pacientes que não são submetidos ao diagnóstico pela triagem neonatal, eles acabam tendo um diagnóstico tardio, quando eles já são deficientes, quando eles já têm complicação, quando eles já foram ao óbito, e muitas vezes eles passam por uma realidade muito dura, que é um calvário que eles vão passando de especialista em especialista, de hospital em hospital, até acabar chegando a um diagnóstico. nisso, as associações têm um papel muito grande porque elas acabam acolhendo muitas vezes essas famílias, por similaridade elas acolhem e mostram, olha, pode ser uma hemocistinúria, pode ser uma fenilcetonúria, e acaba chegando a um diagnóstico. Outra coisa difícil é a gente trabalhar em termos de saúde pública sem saber a incidência real dessas doenças, porque uma vez que a gente tem subdiagnóstico, a gente também não sabe realmente o que está acontecendo, qual é o tamanho deste problema. Como eu já coloquei anteriormente, somente a fenilcetonúria que nos dá um pouco desse desenho no Brasil. A terceira questão é a questão tratamento. Como a Beatriz colocou para os tratamentos dessas doenças que são bastante restritivas, a gente tem três formas de tratá-los. A gente tem as fórmulas de aminoácidos, que são aquilo que a gente chama de leite para os pacientes, que na verdade não são leites, são fórmulas substitutivas onde a gente tira aquele aminoácido que não pode ser ingerido e que é subsidiado aqui no Brasil pelo SUS para fenilcetonúria. As outras ainda não têm. E mesmo na fenilcetonúria, vocês conhecem a nossa realidade brasileira. Alguns estados brasileiros, apesar disso estar no Programa Nacional de Triagem Neonatal, passam longos meses sem fornecer a fórmula aos pacientes. Então, eu já estive discutindo com várias pessoas que acham que se a gente aumentar a triagem neonatal, colocando mais doenças vai favorecer os pacientes, eu questiono um pouco. O que adianta a gente fazer um diagnóstico precoce e não manter o tratamento dos pacientes? A segunda questão são as fórmulas, os substitutivos proteicos alternativos. Porque vocês imaginem que a gente vai dar um leite para um paciente e que eu tenho um paciente de 16 anos e que ele é adolescente e ele não quer chegar na escola e tomar um leitinho que os colegas vão rir, etc. Então, a gente tem outras formas. Existem tablets, existem formas em pó, sachê, gel, mas a gente não tem essa disponibilidade no nosso mercado. Por que são produtos caros e importados? E a terceira questão são os alimentos com baixos teores de proteína, que são alimentos que não só melhoram a vida do paciente, porque ele vai ter pares iguais para tratar como outras pessoas da sua comunidade ou da sua família, melhoram o aporte energético, a Beatriz já mostrou para vocês que é impossível a gente atingir a quantidade de energia que esse paciente precisa sem os alimentos e tem a questão também da propriedades organolépticas. Eu, como trabalho com essa doença há muitos anos, eu vou dizer para vocês que eu viajo muito e provo todas as fórmulas de aminoácidos. Não tem nenhuma que tem gosto bom. Mas, a gente não diz isso para os pacientes e os pais e os pacientes estão aí no fundo e sabem, alguns deles já me conhecem há alguns anos que a gente fala isso e que não, que é o leite bom e que tem que ser dado. Mas, a gente sabe que é difícil. Então, além desse paciente não poder comer de tudo, aquilo que ele come não tem um gosto tão bom. Então, os alimentos de baixo teor proteico, eles vão ajudar o paciente não somente a fazer uma inclusão social, aquela família está bem, adequada à sua comunidade, como o paciente vai melhorar a sua dieta e vai garantir adesão ao tratamento. Bem, aí começam os problemas dos alimentos hipoproteicos. Primeiro problema, o custo. A gente sabe, e isso não é um problema brasileiro, isso a gente vê na Europa, na América do Norte, que os produtos de baixos teorias de proteína, eles são, em média, 3 a 10 vezes mais caros que o produto normal. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma farinha, digamos, de trigo, que não é bem isso, mas é um similar, uma farinha de trigo que é produzida aqui no Brasil, que custa 20 reais o quilo, 20 a 25 reais o quilo. Todos nós que fazemos compra de supermercado, quem não faz, sabe que a gente com 2 a 3 reais compra um quilo de farinha comum. então, já começam aí os problemas. A desculpa, eu vou dizer isso que é feio, mas o que nos diz o mercado de quem vende esses produtos, que esse produto é mais caro porque ele é um mercado restrito, tem poucos clientes, se vende pouco, os ingredientes utilizados são mais caros, existe um problema todo de tributação e aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos produtos feitos a nível nacional e esses quando não são adequados a gente é obrigado a importá-los e quando importa vocês imaginam o quanto aumenta o custo disso e ainda existe uma questão que eu acho que é bem importante porque a gente vai ter uma pessoa que vai falar sobre o que está aqui da Anvisa a gente tem um outro problema aqui no Brasil a gente não tem uma fiscalização real sobre a produção dos alimentos no Brasil na verdade como a deputada Soraya Santos colocou na questão de órteses e próteses não adianta a gente fornecer um produto para o paciente que não tem qualidade e a gente já teve situações muito, muito desagradáveis aqui no Brasil com os produtos feitos aqui mas que os nossos pacientes consomem e eu digo para eles consumirem porque eles não têm outra opção entre comer um pão com uma farinha que eu não juro por Deus que é a melhor qualidade do mundo ou não ter o pão a gente vai usar o produto nacional mas a gente precisa da fiscalização dos alimentos nacionais um trabalho recente foi feito nos Estados Unidos ele foi publicado no passado da Universidade de Minnesota com um grande grupo de pacientes com fenilcetonúria somente até 18 anos ela relata um problema parecido com o nosso que eles também têm dificuldade dos alimentos que eles não têm reembolso nos Estados Unidos para esses produtos que 57% das famílias não vou comparar com a nossa realidade brasileira tem que tirar do próprio bolso para comprar os alimentos para os seus pacientes para os seus familiares e que gastam em média 500 dólares mensais em produtos de baixos teor de proteína então nem vamos falar na nossa taxa cambial e quanto significaria isso para o Brasil mas é um problema que as pessoas vivem agora na União Europeia no Parlamento Europeu está sendo discutido não é verdade que agora desde 2013 essa questão dos alimentos especiais também e eles estão construindo uma legislação que vai valer a partir de julho do ano que vem de 2016 criando e regulamentando o que eles chamam de alimentos para fins específicos não somente para os erros inatos do metabolismo mas para as crianças pequenas para os obesos para os hipertensos mas também para os pacientes portadores de erros inatos do metabolismo a gente tem que pensar que basicamente essa questão do alimento que é uma questão médica sim e é uma questão nutricional sim esbarra com um parâmetro um indicador que eu acho que é muito difícil trabalhar em saúde pública que se chama qualidade de vida qualidade de vida é um indicador que não tem uma régua que não tem um número e às vezes para a gente como médico é difícil conversar com o gestor público e dizer para ele que eu quero alimento para o meu paciente porque ele já nos dá a fórmula de aminoácidos e para ele isso basta porque para ele isso é o medicamento só que eu costumo dizer para os meus pacientes desde o primeiro dia de vida que qual do primeiro dia de vida não primeiro dia da consulta que uma dieta é uma privação de prazer é uma privação de prazer como a Beatriz colocou quando a gente tem que fazer uma dieta para emagrecer eu sou diabética eu não como açúcar e todo mundo come doce à minha volta e eu tenho uma privação de prazer e para os nossos pacientes também é da mesma forma então eu vou contar um fato interessante para vocês que eu trabalho no Rio Grande do Sul atendo os pacientes de fenilcetonúria lá no estado e desde a primeira consulta a gente dá uma correspondência para a família pedir no seu município e que acaba vindo para o estado pedido por esses alimentos no ano passado saiu uma reportagem no jornal Zero Hora que é o jornal de maior circulação no estado do Rio Grande do Sul cujo título era o seguinte família pede para o estado dinheiro para comprar bombom e que é uma coisa tragicônica se a gente ler isso parece engraçado mas essa família ficou extremamente vexada ficou chateada porque ela toda a cidade dela que era uma cidade pequena viu que eles estavam lesando o estado para pedir um bombom e a criança deles é igual a qualquer outra ela tem o direito ao bombom então na verdade às vezes as pessoas não se dão conta que essa restrição também é uma questão sociocultural e de saúde importante porque enquanto nós estamos restringindo a dieta dos nossos pacientes a gente também está limitando a saúde mental e emocional de todas aquelas pessoas na política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras que foi publicado ano passado tem como seus principais ideias e princípios atenção humanizada e centrada na pessoa eu acho que isso é muito importante e se a gente for pensar nessa questão dos alimentos hipoproteicos isso diz tudo não basta só fazer a triagem neonatal não basta só dar uma equipe multidisciplinar de apoio se a gente não tiver o alimento para que esse paciente faça adesão completa desde o seu nascimento quando a gente estava conversando sobre quando vir aqui nessa reunião a gente estava conversando entre algumas mães e a Simone da Associação de Obstestinúria perguntou que slogan que a gente poderia usar para levar nessa reunião e uma mãe falou uma coisa que eu achei fantástico ela falou sem alimento sem tratamento e é verdade então é por isso que a gente vem hoje contar um pouco dessa realidade para vocês e fazer esse nosso pleito de ajuda porque é importante o alimento ele não é um luxo ele é tão importante quanto a fórmula de mionácidos ouso dizer que ele é tão importante quanto o diagnóstico precoce se não tiver o alimento hipoproteico para todos os pacientes a gente não vai atingir as metas do nosso tratamento que é metas energéticas metas metabólicas a gente não vai diminuir a morbe mortalidade das doenças e nem vai conseguir adesão do paciente porque se a gente não der o que ele comer ele vai comer a ação do cachorro como alguns dos meus pacientes acabam fazendo então eu gostaria realmente de agradecer esse convite contar um pouquinho para vocês uma realidade muito brevemente o que acontece e convidá-los a conhecer um pouquinho mais a realidade desses pacientes muito obrigada com a palavra o senhor Eduardo Nilson passador desculpa muito obrigado pelo convite para estar aqui em nome do Ministério da Saúde eu falo da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição que é responsável participa na verdade toda a discussão de terapia nutricional no SUS e junto com outras áreas naturalmente porque tudo isso envolve todo um processo inclusive de discussão técnica tecnológica com outras áreas até as interfaces regulatórias que vem com a visa e eu vou passar esse um panorama mais geral do que envolve nosso desenho inclusive nossos problemas e desafios que vem sendo feito em termos da organização da terapia nutricional no SUS sim começando para falar que toda a nossa linha todas as ações de alimentação e nutrição são baseadas na política nacional de alimentação e nutrição que naturalmente traz consigo também todas as diretrizes prioridades e conceitos do próprio SUS não a de baixo é isso obrigado e claro inclui universalidade integralidade equidade toda a descentralização tendo em vista a questão tripartite do próprio SUS a regionalização da atenção e hierarquização participação popular e nesse sentido até a participação das próprias associações é muito importante inclusive por meio até nos conselhos de saúde são esses órgãos mais importantes para isso e fazendo essa coro que a alimentação é o elemento de humanização das práticas de saúde de fato em sua amplitude e trazendo consigo outras questões que vem respeito à diversidade cultural alimentar fortalecimento da autonomia dos indivíduos e outras questões e nesse mesmo sentido as diretrizes da política nacional de alimentação e nutrição elas começam justamente pela organização da atenção nutricional e a partir delas outras diretrizes que se articulam de promoção da alimentação adequada e saudável vigilância e tantas outras e isso permeando tudo que nós chamamos das redes de atenção que vão desde a atenção básica passando pela atenção domiciliar atenção especializada tanto nível ambulatorial e hospitalar nesse sentido a atenção nutricional ela é vista como todos os cuidados relativos à alimentação e nutrição para promoção e proteção da saúde prevenção diagnóstica e tratamento de agravos então entra muito essa questão que nós temos todo esse desafio atual que é claro mais amplo de segurança alimentar e nutricional por meio de vários problemas desde a desnutrição carências nutricionais obesidade doenças crônicas mas já a incorporação dessa preocupação da terapia nutricional e necessidades alimentares especiais que nós já vimos crescendo por parte da própria sociedade por demanda de sociedades então inclusive vem incorporada dentro da política nacional de alimentação para ser trabalhada e nesse sentido também vem a questão justamente como foi falado das necessidades que sejam restritivas ou suplementares dos indivíduos que são portadores de determinadas alterações metabólicas ou fisiológicas e as diferentes causas que isso que nós nos deparamos em relação às diferentes fontes que vão desde como já estamos falando tanto aqui das doenças genéticas dos erros inatos de metabolismo mas também tudo que vem junto com a questão do aumento da população idosa pessoas com doenças crônicas fatores externos que todos eles demandam cada um também a questão da alimentação e nesse sentido eu tenho sido uma grande preocupação inclusive no sentido de custos para o sistema de saúde a questão da judicialização porque uma forma de garantir o acesso à fórmula vem sendo a própria judicialização e isso implica muito então se vê uma curva que é praticamente é crescente em termos da judicialização e nesse sentido é muito importante a partir de diferentes iniciativas inclusive quando se pensa na própria política para doenças raras no sentido de conseguir dar condições de protocolos e todos os procedimentos terapêuticos que vão tratar essas pessoas dentro de uma ordem dentro do SUS e aqui mostrando as origens das doenças que são mais atingidas pela questão da judicialização lembro aí reforçando um ponto que vem sendo um diagnóstico que nós tivemos em toda a situação é que tem uma fragilidade muito grande na parte diagnóstica que em parte vem de toda essa discussão mesmo de dificuldade de centros mas muitas vezes a própria falta de orientação dos próprios profissionais que apesar de chegar nessa demanda judicial não consegue chegar com demandas suficientemente sólidas em termos de diagnóstico em termos da própria prescrição mais ampliada e nesse sentido nós precisamos já trabalhamos em sentido de algumas linhas de fortalecer o próprio poder judiciário nesse sentido trabalhando junto com eles na questão de qualificação do poder judiciário nesses processos para saber o que são necessários inclusive na própria questão dos profissionais falta de informações sobre as próprias pessoas e a questão é claro que é a questão logística e financeira uma vez que esse custo recai muito sobre estados e municípios entrar na questão tripartite do SUS isso tem um impacto muito forte e naturalmente ele traz a questão que ele amplia desigualdades e confronta o próprio princípio da equidade muitas vezes que nem todos tem acesso a essa via judicial então você acaba acentuando desigualdades inclusive também porque tendo em vista essa falta de conhecimento e falta de informações muitas vezes não leva necessariamente as regras da ciência e essa incorporação baseada em evidências que devem existir e já é preconizado em toda a legislação do próprio SUS e nesse sentido aí eu venho reforçar a questão da incorporação de tecnologias do SUS segue todo um trâmite que é ligado com a Missão Nacional de Tecnologia do SUS a Conitec e nesse sentido ela tem todos os pressupostos de incorporação da tecnologia tendo em vista que critérios são de eficácia de segurança efetividade custo-efetividade as tecnologias e a partir do processo de discussão chegar na definição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que aí sim inclui toda a questão do tratamento tendo em vista que não se trata somente da fórmula toda a questão que vai do diagnóstico o tratamento mas há questões mais amplas e nesse sentido tem toda uma construção que se pensa quando você trabalha na questão da terapia que vai desde a construção do projeto terapêutico singular tendo em vista a própria questão do indivíduo do seu inserção com toda a questão que vem desde o diagnóstico a prescrição dietética que foi muito bem falada pela professora Beatriz antes que tem que levar em conta todas as questões em que também pode se aplicar a questão da fórmula muitas vezes nós estamos sempre trabalhando em algumas questões que não necessariamente trabalham na fórmula porque existe no Brasil como um todo uma questão grande principalmente a alergia alimentar muito difundida e com sérios problemas na questão diagnóstica e isso implicando custos para o sistema de saúde e muitas vezes sem diagnóstico sem comprovação adequada então são casos diferentes mas que mostram o contexto que está inserido no próprio SUS e nesse sentido nós temos toda a necessidade de organização da terapia na própria rede que nós trabalhamos com as redes de atenção da saúde que eu falei tendo em vista a questão territorial de complexidade da atenção tendo em vista a questão integral justamente de trabalhar toda a questão do organismo mas trabalhar a comunicação a regulação do sistema tendo em vista que muitas vezes a porta de entrada que a pessoa tem é frequentemente no próprio hospital num centro de referência um centro especializado mas ele não vai ficar ligado necessariamente diretamente ali e também tem centros as próprias unidades de saúde locais tudo isso então envolve toda uma questão que inclusive vai a questão de intersetorialidade mas também da capacitação de equipes multiprofissionais interdisciplinares para conseguir trabalhar naquela realidade que é da pessoa e nesse sentido então quando se pensa na terapia nutricional tem que se trabalhar desde a qualificação nutricional acolhimento informação e regulação em toda essa rede e a linha de cuidado vai perpassando por todas as questões que muitas vezes tem intercorrências o ponto de entrada vai mudando mas e sem evitar a fragmentação da atenção porque isso inclusive causa fragilidade na própria atenção ao próprio indivíduo e como nós temos agora a construção das redes nós preconizamos a questão mesmo da atenção básica atenção domiciliar atenção especializada e atenção hospitalar todos num fluxo que vai se integrar na atenção ao indivíduo tendo em vista que muitas vezes nos casos todos que nós apontamos existe uma começa muitas vezes em condições agudas ou crônicas agudizadas que começam no próprio hospital e tem que percorrer um caminho nessa questão das redes que passa pela pós-hospitalização que vai inclusive na questão doméstica e muitas vezes tendo em vista a questão de todos os problemas que nós enfrentamos tem a própria questão da discussão da necessidade de formas nutricionais com alimentos as próprias formas artesanais tudo isso vai depender das condições clínicas do indivíduo então o acompanhamento profissional muito próximo para fazer inclusive essa combinação toda é essencial quando se pensa em qualquer tratamento nesse sentido que eu vou falar na via alternativa de alimentação é claro que o trabalho trabalha como foi muito bem falado a questão das restrições alimentares é um primeiro ponto as opções que se haveria e sempre buscando a questão da integração da pessoa na família no convívio social a capacidade produtiva que isso é um ponto essencial na humanização da atenção como um todo então a questão do cuidado ela vai muito além da questão do suporte nutricional representado por exemplo pela dispensação de uma fórmula vem toda a questão do tratamento em sessão a questão da abordagem individual de uma forma mais ampla e é claro que tendo em vista toda a nossa discussão de alimentação que a alimentação é mais do que a própria questão dos micronutrientes que a ingestão de nutrientes que é muito a linha do próprio guia alimentar para a população brasileira que visa justamente resgatar a questão central do alimento da forma do alimento produzida ela tem que trazer vários pontos que inclusive bem as questões que eu não vou falar muitas vezes que tem a ver com as necessidades do curso de vida mas também adicionalmente com as necessidades alimentares especiais a referência na cultura alimentar e toda a realidade que pode estar com dimensões de gênero etnia raça acessibilidade do ponto de vista tanto físico quanto financeiro um ponto muito sério principalmente quando se pensa nessa questão desses alimentos especiais sempre harmônica em termos de quantidade e qualidade e quando se pensa na questão dos alimentos in natura que nós preconizamos no guia a base em práticas produtivas que sejam adequadas e sustentáveis então entram várias questões que inclusive a questão do modo de produção agrícola sustentabilidade uso de agroquímicos outras questões envolvidas na sociedade de modo geral e isso remete a questão de quantidades mínimas de contaminantes físicos biológicos e químicos em todos os alimentos e essa identidade pertencimento social a terra toda que tem em relação aos próprios indivíduos então esse é o guia alimentar que justamente trabalha essa questão dados partindo da questão claro que a alimentação é o que nós entendemos são os nutrientes mas o centro da alimentação são alimentos e dessa combinação que vai ter e combinações que vão ser diferenciadas muitas vezes quando se pensa em condições diferenciadas das pessoas para menores de dois anos nós temos uma preocupação especial quando se pensa na questão da dispensação de formas porque existe inclusive uma certa competição com a questão do aleitamento materno e ontem nós ficamos muito felizes com a regulamentação finalmente da lei da NBK que é da comercialização de produtos para lactantes que inclusive o principal ponto é realmente proteger o aleitamento materno a introdução correta adequada da alimentação complementar em toda a população que é um dos pontos que é mais sérios a questão de dispensação de formas no próprio SUS nós precisamos aumentar a prevalência de aleitamento materno exclusivo nós precisamos introduzir adequadamente alimentos complementares tendo em vista que cada vez mais precocemente as crianças devem ser submetidas e é introduzida a questão de refrigerantes bolos, biscoitos tantos alimentos inadequados inclusive levam a formação de um hábito alimentar inadequado e uma condição de risco precoce inclusive a doenças crônicas ao longo da vida e aí entra a questão das formas nutricionais com alimentos justamente porque sempre que possível é buscada inclusive por meio de evidências existem discussões aqui várias questões que foram levantadas por causa da questão da judicialização o Ministério da Saúde em suas diferentes áreas incluindo a própria coordenação de alimentação e nutrição vem discutindo muitas evidências do que é em que papel as fórmulas tem em que situações se aplicam e quais são alternativas inclusive nessa questão que leva a discussão do próprio guia alimentar porque você muitas vezes está substituindo um alimento que está disponível porque é muito diferente do que a professora Beatriz falou quando ela pensou primeiro a partir do alimento para depois pensar aquilo que falta e construiu toda uma dieta por exemplo que é uma abordagem muito correta e existem muitas condições que você consegue fazer só com esse primeiro abordar a condição sem ter que necessariamente chegar à questão do uso da fórmula e nesse sentido mesmo que aí para muitas condições inclusive não há evidências do prejuízo que haveria nisso na verdade há muitos benefícios inclusive da questão da própria inclusão da pessoa e a questão do próprio custo naturalmente e a incorporação daquilo que seria na realidade da família um ponto muito crucial que aborda a questão de muitas das fórmulas é claro que existem lobbies existem a participação um contato muito grande com profissionais inclusive no sentido de prescrever isso nós vimos na questão das fórmulas porque não se fala por exemplo que a pessoa precisa de uma fórmula hipoproteica uma fórmula de um determinado perfil que a pessoa precisa de uma fórmula tal da empresa tal então isso mostra que é uma fragilidade que vai do diagnóstico mas da própria formação do profissional inclusive para a identificação do problema e de todas as alternativas que haveria ali inclusive na questão da economicidade porque você vai ter você não sabe até que ponto essas influências podem estar interferindo inclusive na própria escolha do próprio médico do profissional de saúde que fez a prescrição e nesse sentido nós buscamos agora principalmente a partir da política de atenção aos portadores de doenças raras a construção cada vez mais de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas os PCDTs para todas as linhas de cuidado então e perpassando e com outros instrumentos que nós vamos ter para a própria atenção quase acabando o meu tempo atenção no próprio SUS que vão desde a questão da própria atenção domiciliar na atenção básica e todo o curso da pessoa que pode ter para realmente trazer as informações para os profissionais e gestores na atenção levantamos muitas questões na revista Demetra fizemos um fascículo específico sobre necessidades alimentares especiais a partir desses aprendizados tanto na questão da judicialização mas também na questão das alternativas discussão com especialistas com centros de especialidades e também uma questão importante da análise bromatológica das dietas a base de alimentos e mistas para justamente essa questão da adequação nutricional para mostrar alternativa a forma muitas vezes quando é necessária outras iniciativas que é claro a atenção básica expandindo dando cobertura acesso qualidade e buscar cada vez mais resolutividade para atuar sobre isso nós temos 72% da população brasileira coberta para a atenção básica e dentre essas 62% são cobertos pela saúde da família então é muito importante e apoiando a saúde da família nós temos os núcleos de apoio à saúde da família muito importante porque é o LOCUS onde os nutricionistas atuam no SUS e fazem todo o apoio às próprias equipes de saúde da família incluindo todas as questões então nós vamos ter nós já sabemos que a presença de nutricionistas 85% dos NASP se deseja que isso expanda porque é um apoio justamente para essa questão mais contínua do cuidado inclusive na abordagem nutricional que é necessária para todas as diferentes condições outras iniciativas a atenção domiciliar a própria rede de cuidar da pessoa com deficiência que também vai trazer essa questão da integralidade de uma forma mais clara como nós temos a questão muito grande das repercussões de acidente de trânsito o projeto Vida no Trânsito também tem essa repercussão tendo em vista a questão essencial que é da promoção da alimentação saudável do alimento materno já começa nas primeiras fases da vida a estratégia de amamento alimento Brasil de capacitação de tutores para o incentivo a promoção da alimentação do alimento materno e da introdução da alimentação complementar saudável as redes de banco de leite humano a questão dos todos eu apoio a amamentação em mulheres trabalhadoras e vou fechar falando que são desafios pensando na terapia nutricional como um todo mas nós fizemos um levantamento agora na questão justamente por ter em vista todo o protocolo que começa com a questão da avaliação da Conitec a partir da questão da política das doenças raras já existem 12 consultas públicas que já foram concluídas no âmbito da Conitec especificamente em relação a incorporação de fórmulas de SUS mas também mas pensando na questão mais ampliada e inclui a questão da homocistenúria foi um dos pontos que dentre essas 12 PCDTs que foram levadas para a discussão preliminar em consulta pública quatro delas foram envolvendo erros no metabolismo e essas foram definidas de acordo com critérios dos próprios centros de referência dos países os grandes especialistas que definiram as áreas e nós temos certeza que toda a sociedade participou muito nessa discussão e os próximos passos que nós esperamos justamente que a partir do momento que todas essas consultas já se encerraram nós vamos poder fazer os próximos passos justamente aí você consegue trabalhar desde a questão que é como esse tratamento vai ser ao longo de toda a rede desde o diagnóstico tratamento o acompanhamento mas a questão do próprio financiamento porque envolve uma questão muito específica nós temos uma experiência muito positiva quando se trata da própria questão do setor Núria que a dispensação de Peku conseguimos uma grande redução de mais de 10 vezes em alguns casos no preço da própria fórmula por meio dessa questão de ter uma PCDT do governo federal fazer essa intermediação então inclusive facilita o acesso da população e também garante uma questão de efetividade inclusive do ponto de vista econômico do sistema e a questão é claro nós vamos ter que fortalecer de educação permanente de toda a nossa rede para isso e fortalecimento da própria questão do centro de especialidade que inclusive estão previstas na própria política no sentido inclusive de dotar de financiamento para poder fazer isso fortalecer aquilo que vai ser necessário de expansão da triagem neonatal como foi falado que acho que é muito importante quando se pensa na questão inclusive de diagnóstico vai prever inclusive pode prever a incorporação disso acho que cada vez mais que nós vimos como foi falado a experiência da feminicetonúria é uma experiência muito importante porque ela dita todo esse caminho e é só fechar falando que é muito importante trabalhar essa questão como um todo acho que a abordagem de doenças rádios é muito melhor porque nós tínhamos a própria questão judicial e outras demandas eram pontuais baseadas uma em cada doença diferente mas quando você trabalha o conjunto você ganha muito mais força porque aí você sim tem uma política que trabalha todas as condições mas aí quando se pega os próprios protocolos aí sim eles vão trabalhar cada um na sua individualidade na sua especificidade tendo em vista que o nosso objetivo é garantir a qualidade de vida da população brasileira com certeza a partir da saúde e a partir de uma alimentação saudável obrigado agradecer aqui ao doutor Eduardo Nilson e passar a palavra para a doutora Antônia Maria de Aquino boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos obrigada pelo convite para que a Anvisa pudesse vir aqui falar sobre a regulamentação de alimentos para fins especiais bom como a Anvisa tem como perdão a Anvisa tem como competência regulamentar controlar fiscalizar os alimentos para fins especiais essa competência ela é designada estabelecida pela lei 9.782 de 99 que foi a lei de criação da Anvisa e que cria o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e mais especificamente pela portaria 29 barra 98 da Secretaria de Vigilância Sanitária ainda do Ministério da Saúde então só lembrando que as ações de Vigilância Sanitária elas estão relacionadas com segurança qualidade e qualidade de produtos industrializados bom a portaria 29 de 98 que regulamenta alimentos para fins especiais ela é digamos assim a estrutura básica desses alimentos e nessa portaria tem como definição que os alimentos para fins especiais são produtos especialmente formulados ou processados nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes adequados a utilização de dietas diferenciadas e ou opcionais atendendo as necessidades de pessoas em condições metabólicas ou fisiológicas específicas então hoje a conformação dessa portaria em relação aos alimentos para fins especiais é a seguinte forma bom nós temos os alimentos são três grandes categorias que são divididas em subcategorias então nós temos os alimentos para dieta com restrição de nutrientes em verde esses alimentos nós temos alimentos com restrição de carboidratos dos nutrientes carboidratos gorduras restrição de proteínas e restrição de sódios sendo que restrição de carboidratos a especificidade é restrição de sacarose glicose e ou frutose os alimentos com restrição de gorduras ainda restrição de carboidratos restrição de outros monoidiscarídeos estão também contemplados os adoçantes dietéticos e os alimentos hipossódicos porque as linhas estão muito próximas eu fiz confusão e os alimentos com restrição de sódio que aí estão os alimentos hipossódicos essa categoria amarela que são os alimentos para dietas com restrição de ingestão controlada de nutrientes e nessa categoria nós temos os alimentos para ingestão controladas uma subcategoria alimentos para controle de peso que tem uma portaria que regulamenta especificamente essa categoria que é a 30 barra 98 alimentos para atletas que é também regulamentado por uma portaria específica 18 de 2010 por uma resolução agora após a criação da Anvisa e alimentos para nutrição interal que é regulamentado pelas portarias 21 e 22 de 2015 são regulamentações recentes e os alimentos para grupos populacionais específicos que é essa faixa em azul que são alimentos para gestantes e nutrizes tem uma portaria específica 233 e 98 temos os alimentos infantis que eles são subdivididos em fórmulas infantis que são as regulamentações elas são mais ou menos recentes de 2011 atualizações baseadas no código alimentário temos os demais os alimentos infantis que tem os alimentos de transição e também os alimentos à base de cereais que são regulamentados também por portarias específicas e além disso os alimentos para idosos ou seja os alimentos para fins especiais é uma grande categoria essa portaria é um grande guarda-chuva que incorpora várias categorias e subcategorias de alimentos algumas como a gente viu regulamentadas por normativas específicas bom em relação aos grupos populacionais específicos nós temos alimentos para grupos populacionais específicos nós temos alimentos infantis alimentos para gestantes e nutrizes alimentos para idosos para atletas o sal hipossódicos alimentos para controle de peso e também incluído adoçante dietético os alimentos para indivíduos que apresentam enfermidades mais específicas nós temos fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas alimentos para nutrição enteral e os alimentos para restrição de nutrientes que aí estão inseridos erros inatos do metabolismo e os alimentos para intolerâncias que na verdade esses alimentos ele tem um caráter digamos assim diferenciado bom a regulamentação para fins especiais como a gente viu e eu já dei uma ideia ele é um regulamento complexo é um grande guarda-chuva abarca diversas categorias de alimentos algumas cujos critérios estão estabelecidos nela mesmo mesmo mas a grande maioria das categorias e subcategorias elas estão regulamentadas por regulamentos específicos em 2008 desde 2008 a Anvisa vem trabalhando com a revisão de regulamentos específicos de alimentos para fins especiais já revisamos a norma de alimentos para atletas de fórmulas infantis que são quatro normas e fórmulas para nutrição interais o que que acontece nós começamos a revisar essas normas específicas e percebemos que a área técnica foi percebendo que à medida que fazia essa revisão a gente tinha necessidade de discutir a norma guarda-chuva ou seja partir do geral para o particular e não do particular para o geral então paralelamente a gente tem uma crescente demanda do setor produtivo para que a Anvisa revise determinados regulamentos técnicos de alimentos para fins especiais ou também que regulamente temas ainda não previstos em legislação ou seja a demanda ela é um pouco extensa não somente de setor produtivo mas também de portadores de enfermidades e também a Anvisa identifica por si determinadas necessidades de elaboração e revisão de regulamentos ademais além disso as discussões sobre terapia nutricional no âmbito do Ministério da Saúde tem mostrado uma necessidade de revisão de normas relacionadas a alimentos para fins especiais o Eduardo apresentou de forma clara sobre isso é a questão ai perdão gente dos protocolos clínicos e também as diretrizes de alimentação e nutrição que são estabelecidas e que a Anvisa tem que trabalhar em termos de regulamentação bom alimentos para fins especiais até pela pelo tempo que a norma já tem é uma norma de 98 ela realmente precisa de revisão por essa razão ela entrou na agenda regulatória do bienio 2015 2014 para ser revista então nessa revisão em princípio o que se identifica como a necessidade de se fazer nessa norma é uma revisão de estrutura básica atualização de requisitos de segurança e de qualidade dos produtos e também se fazer análise de impacto regulatório até porque é um dos requisitos das boas práticas regulatórias da agência bom nós temos algumas dificuldades em relação a esses alimentos ou seja eu já mencionei que é um elevado número de regulamentos e muitos dos quais por serem de 98 com requisitos desatualizados ou seja a gente precisa verificar quais são as referências internacionais atuais quais são as normas de outros países e também avaliar estudos científicos para que a gente possa fazer essa revisão outro ponto é que as categorias de produtos para fins especiais ele não tem como principais eles tem não tem como principal objetivo atender necessidades específicas ou seja hoje a gente tem adoçante dietético sendo abarcado por uma norma de alimentos para fins especiais alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcar ou seja essa categoria de alimento é uma categoria onde o alimento só não tem açúcar de adição mas tem o açúcar naturalmente presente do produto ou seja e além disso a gente ainda tem uma outra categoria de alimento que é muito similar a essa em outra norma ou seja no nosso entendimento em princípio esses produtos não necessitariam mais ser considerados alimentos para fins especiais é um ponto a ser revisto nós temos ausência de categorias para fins especiais para produtos que não são essenciais para atender a necessidades de pessoas com doenças ou seja hoje a norma falta trabalhar alimentos para o celíaco de forma estabelecer critérios mais específicos de alimentos para restrição de lactose alimentos mais critérios mais específicos de alimentos para fenilcetonúricos ou seja pelo tempo da norma nós precisamos atualizar este regulamento também nós temos sobreposição de categorias dentro dessa norma como eu já mencionei os alimentos para dieta com restrição de nutrientes nós temos essa digamos assim sobreposição e também alimentos para nutrição interais e fórmulas infantis esses dois grupos de produtos ele se digamos assim ele se sobrepõe um pouco e a gente precisa resolver essa questão para dar maior segurança jurídica para o setor e também para que a gente possa não fazer confusão para o consumidor em termos de utilização desses produtos outro ponto de dificuldades que nós temos são categorias de alimentos que tem interface regulatória com o Ministério da Agricultura alimentos para nós temos fórmulas infantis para crianças de 1 a 3 anos que tem requisitos extremamente rígidos pela Anvisa e que temos esses produtos também que são tratados registrados no Ministério da Agricultura como compostos lácteos e que não tem nenhum critério técnico em relação a isso então muitos fabricantes internacionais no mercado de alimentos para fins especiais o que é que isso indica se a gente não atualiza a norma vários desses produtos eles são importados então isso pode se implicar digamos assim num obstáculo ao comércio porque a gente importa os produtos e nossa norma pode estar bastante defasada em relação ao contexto internacional e temos diversos alimentos para fins especiais que tem sua aquisição custeada pelo SUS e as lacunas e falhas regulatórias nesse tema impactam diretamente a disponibilidade e preço desses produtos no mercado era isso que eu queria trazer em termos da norma mas assim de forma rápida e qualquer dúvida estou à disposição obrigada doutora Antônia e eu queria passar a palavra aqui para a doutora Paula que ela vai ter que se ausentar e pedir para a doutora obrigada doutora Antônia e eu queria passar a palavra aqui para a doutora Paula que ela vai ter que se ausentar e pediu para bem gente você sabe como é que é médico é visita de médico cheguei rápido e tenho que partir rápido então vou pedir desculpa para vocês gostaria de continuar participando do debate mas se não eu perco o meu voo Paula eu queria perguntar qual é a tua formação eu sou pediatra fiz endócrino pediatria e atualmente trabalho com as doenças metabólicas da triagem neonatal aonde? no Rio Grande Sul Porto Alegre Hospital Materno Infantil Presidente Vargas que é um hospital da prefeitura que é o serviço de referência do estado para a triagem neonatal legal muito prazer prazer é nosso obrigada hein doutora Paula muito obrigada conceda a palavra agora ao senhor Carlos Eduardo Gouveia bom muito obrigado pelo convite é uma grande honra estar aqui representando a ABIAD que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais a ABIAD ela congrega todos os grandes setores que são regulados pela Anvisa e aí nós temos por conta disso uma interface não apenas com a própria Anvisa com o Ministério da Saúde com essa casa e com vários outros grandes áreas de atuação para esses segmentos dentro da própria ABIAD que acaba tendo então uma responsabilidade muito grande para desenvolvimento de várias categorias áreas de fomento a gente acaba tendo vários grupos internos de trabalho onde várias pessoas com conhecimento técnico podem e querem de uma forma ampla e justa contribuir para o crescimento desse mercado e obviamente atendendo a necessidade da população em termos de produtos aí vão desde os alimentos funcionais fórmulas infantis alimentos para atletas nutrição enteral a parte de diet e light dentre outros tantos segmentos mas o fato e aqui é importante ressaltar como nós já vimos todo o aspecto de preocupação com saúde tem mudado no mundo inteiro e aí a própria OMS tem encampado e o Ministério da Saúde também saindo das preocupações com doenças infecciosas e começando cada vez mais indo para as grandes questões de doenças crônicas não transmissíveis a obesidade a diabetes e várias outras são assim grandes temas que nós temos acompanhado principalmente pelo grande impacto de perda econômica que elas acabam causando na verdade não é apenas a questão do impacto nós temos visto aí dentre as grandes áreas de preocupação não apenas a questão da obesidade ou a questão de problemas cardiovasculares gerando então essa ausência das pessoas do seu dia a dia do seu trabalho produtivo mas até questões cada vez mais presentes de preocupação com deficiências de micronutrientes de ferro zinco dentre tantas a própria o próprio POF relatório de pesquisa de orçamento familiar já indicou que cada vez mais e aí o Eduardo mostrou muito bem existe aí uma preocupação de combater isso existe uma ingestão inadequada de micronutrientes trazendo uma série de consequências até mesmo pela falta de um consumo adequado de frutas verduras legumes ou daqueles alimentos que seriam essenciais para aquelas pessoas só para vocês terem uma ideia a gente hoje enfrenta um problema sério que poucas pessoas conhecem que é a própria questão da fome oculta a pessoa aparentemente está até saudável ou até quase obesa e na verdade tem deficiências severas de alguns micronutrientes que vão causar uma série de problemas agora o ministério tem se preocupado Eduardo peguei emprestado de algum tempo atrás sim o ministério tem se preocupado cada vez mais como foi mostrado com essa questão principalmente da nutrição voltada a atenção à saúde e nesse sentido como ficariam então os pacientes com erros inatos os pacientes com erros inatos e aí nós trabalhamos aqui a Beatriz mostrou bem principalmente com a questão do grupo 1 que são aqueles que acabam tendo algum distúrbio que leva a intoxicação aguda ou crônica pelo acúmulo dos componentes tóxicos próximos ao bloqueio metabólico que nada mais é do que a ingestão sem consciência sem querer ou por falta de conhecimento daquele aminoácido que aquele indivíduo não poderia estar comendo ele vai se acumular no sangue na corrente e vai acabar trazendo algum tipo de ou retardo mental ou alguma deficiência em alguns casos como se falou pode levar a óbito a grande descoberta foi a questão do tratamento a partir do diagnóstico então existe a possibilidade de um diagnóstico e o melhor de tudo existe a chance de um tratamento que pode dar uma vida melhor com mais qualidade de vida ou até uma vida normal para essas pessoas no caso das aminoácidopatias dessas doenças metabólicas a maioria dos casos se resolve com um tratamento dietoterápico de uma dieta algumas vezes com algum medicamento adicional mas muitas vezes existe a situação de possibilidade o Brasil como também a doutora Paula falou começou em 2001 a questão do diagnóstico precoce como uma triagem a triagem neonatal essa política ela se ampliou hoje o Brasil inteiro tem os serviços de referência em triagem neonatal que contam todos eles com equipes multiprofissionais médicos nutricionistas assistentes sociais que dão assistência total para esses indivíduos que são descobertos no teste do pezinho então o teste do pezinho é feito com 48 72 horas depois de nascido uma simples gota o bebê já se amamentou se ele tiver um desses erros inatos vai aparecer então o excesso daquele aminoácido no caso a fenilalanina dos fenilcetonúricos detectando isso imediatamente você já passa então essa criança para um tratamento especial com uma fórmula que não tenha esse aminoácido então o próprio programa de triagem neonatal já é um grande exemplo de sucesso em que se promove se implantou e se implementou uma política de triagem no âmbito do SUS visando acesso universal integral e equânime com foco na prevenção na intervenção precoce e no acompanhamento permanente das pessoas com as doenças incluídas isso como missão já mostra que existe espaço sim num bom programa de saúde pública para a inclusão de outros no caso da triagem neonatal ela tem diagnosticado doenças detectado doenças genéticas e ou congênitas em fase pré-sintomática então a precocidade quanto mais precoce melhor permitindo sim o acompanhamento e o tratamento de forma multidisciplinar dessas pessoas evitando os graves distúrbios funcionais neurológicos e motores próprios da evolução clínica das doenças agora se o diagnóstico não é feito de forma precoce e sim tardia ele pode ser feito no laboratório público ou privado quando existe aquela metodologia possível que hoje o Brasil já tem vários exemplos mas é uma pena porque se perde um tempo precioso de tratamento e de condição de uma vida normal para aquele indivíduo as fórmulas elas passam então a ser no caso o PKU já é um programa oficial que está no Brasil inteiro implantado alguns estados acabam não conseguindo comprar ou demoram mas existe o programa existe a possibilidade as outras doenças aí ciclo da ureia tirosinemia homocistinúria todas elas tem fórmulas disponíveis alguns estados tem o seu próprio programa e outros estados que não tem só por judicialização agora aquelas fórmulas que são a base do tratamento elas teriam muito mais chance de terem sim sucesso se tiverem como foi falado aqui antes se tiverem uma dieta complementar que ajude a manter o compliance a aderência a esse tratamento só que o desafio é permanente vocês imaginam a questão de estilo de vida falta de tempo para o preparo dos alimentos a questão da necessidade conveniência às vezes a pessoa não consegue se alimentar numa vida moderna e a gente tem que lembrar que as crianças que nasceram a partir de 2001 e até antes que já tiveram acesso ao diagnóstico elas hoje têm uma vida normal uma vida de ir para a escola de namorar de sair de trabalhar de fazer universidade muitas já se formaram então começam a ter a questão do estilo de vida interferindo alimentos inapropriados a questão da escola dos coleguinhas criança está em formação é a época mais importante que ela deveria manter a adesão ao tratamento e ela está exposta a um chocolate a um biscoito a alguma coisa que ela não poderia estar tendo quando não é isso às vezes é a falta de dinheiro esses alimentos têm que ser comprados os alimentos com baixo teor de proteína quando disponíveis eles têm que sair do próprio bolso e nem sempre é possível e a questão das diferentes fases da vida hoje nós temos vários exemplos a Bia a doutora Paula poderiam ter citado alguns casos de mães ou seja de mulheres que tiveram tratamento durante toda a vida e ficam grávidas e a grande preocupação a dieta de uma grávida tem que ser muito mais rigorosa e como se faz então a dieta hipoproteica ela é uma realidade em vários países existem vários produtos desde farinha substituto do ovo pães bolos biscoitos até um bombom mesmo que com baixo teor de proteína que existem em países diferentes só que a questão é exatamente como se colocou é possível é viável por que que não tem na verdade dentro do contexto de legislação que avançou bastante doutora Antônia mostrou muito bem toda a evolução e continua evoluindo a indústria tem tido um espaço muito grande de diálogo com a própria Anvisa fazendo parte da Câmara Setorial de Alimentos sendo chamada para as diferentes consultas públicas e grupos técnicos e com isso a gente avançou então vários produtos que antes eram registrados hoje eles são sujeitos a uma notificação a uma comunicação de início de importação ou produção isso facilita e teoricamente agiliza e não deixa de existir um controle que é o pós-mercado esses alimentos antes poderiam ser classificados talvez como alimentos infantis talvez como nutrição inteiral e a hoje a maioria acaba entrando dentro desse conceito que foi explicado agora há pouco de alimentos para dietas com restrição de nutrientes que acaba facilitando porém a questão regulatória ela tem pouco a pouco se moldado as necessidades ditadas seja pelo próprio ministério dentro das políticas seja pelo próprio mercado alguns exemplos da própria sociedade determinando a campanha do põe no rótulo foi um exemplo de movimentação social com uma demanda que a Anvisa acabou aceitando a própria indústria trazendo mas aí a gente entra numa discussão tributária por que que esses alimentos não chegam a um preço mais compatível a deputada Zenaide me perguntava mas por que na verdade tem vários motivos de fato o público é muito pequeno então a gente parte de uma escala de produção muito menor do que um produto convencional primeiro ponto segundo ponto hoje a maioria dos produtos são importados quase todos e aí a gente em vez de 4% que era alíquota que se queria discutir para prótese e órteses de se isentar nós temos aqui 18% às vezes até 20% de imposto de importação mais 2,10 de piscofins mais 10,65 mais ICMS que chega até 18% o IPI na maioria dos alimentos é zero mas o fato é que a questão tributária ela acaba sendo uma grande barreira e uma barreira que não faz sentido porque quem está querendo consumir é exatamente quem precisa disso para a saúde se ele não consumir ele vai sobrecarregar o próprio sistema de saúde pública e assim considerando essas questões eu acho que são algumas propostas que eu até já coloco caros deputados até como início de discussão uma delas de fato seria para os alimentos para fins especiais que é viável é possível se trazer para uma alíquota para a classificação de NCM específica usando a legislação que existe da própria Anvisa em termos de classificação trazer tudo que for alimento para fins especial dentro da da tabela de imposto de importação propor isso dentro do Ministério da Indústria e Comércio alíquota zero isenção para isso pelo menos para imposto de importação minha sugestão para os impostos federais de uma forma toda e eventualmente se discutir isso no âmbito do CONFAS quem sabe também como é feito com cesta de produtos básicos na questão do ICMS como justificativa eu vejo que o impacto da desoneração desses alimentos para fins especiais pelo volume que se trata ele acaba sendo irrelevante do ponto de vista de arrecadação federal principalmente se considerarmos o total que o setor de alimentos arrecada ao se ter um custo menor os alimentos para fins especiais se tornariam mais acessíveis àqueles pacientes que tem necessidades específicas obviamente com maior acesso melhor o nível de adesão desses pacientes a essa dieta dietoterapia significa menos complicação portanto menos internações ou reinternações emergências e até sequelas ou seja o próprio sistema de saúde pública seria beneficiado além disso eu acho que é importante o Eduardo trouxe a questão da incorporação discussão pela Conitec tem que se discutir aproveitando até o espaço que já existe hoje das próprias dietas das fórmulas especiais de aminoácidos quem sabe uma incorporação de no mínimo uma cesta básica de alimentos farinha substituto do ovo pão massa alguns alimentos que pudessem fazer parte do dia a dia e isso sim ser distribuído pelo SUS dentro do mesmo conceito que hoje é feita a dispensação de fórmulas e para isso minha sugestão o Eduardo trouxe até vários outros exemplos de programas de saúde pública onde a gente poderia até pegar uma carona mas com certeza o programa nacional de triagem neonatal já tem hoje as condições básicas poderia ser um exemplo porque isso ajudaria até se garantir a correta adesão ao tratamento maximizando a estrutura existente do programa nacional de triagem neonatal e ao se discutir a própria incorporação de um grande volume de produtos básicos incentivam-se iniciativas de produção local aumentando assim a própria concorrência e oferta de produtos no mercado e o benefício claro para todos dentro desse contexto o próprio programa do complexo industrial de saúde hoje onde os laboratórios públicos acabam sendo os grandes parceiros para a iniciativa privada poderia ser um exemplo de iniciativa em que a gente pudesse numa parceria clara buscar uma alternativa até para trazer tecnologia para o próprio país bom o que eu falo na verdade é muito claro a gente tem que se movimentar o futuro sem sombra de dúvida está nas nossas mãos e acho que nada mais claro do que essa preocupação dos próprios pacientes aqui presentes em buscar soluções exatamente na sua casa que é essa câmara então agradeço muito a atenção de todos e coloco a BIAD e todos seus associados à disposição para se continuar essa discussão mais adiante obrigado agradecer agradecer aqui ao doutor Carlos Eduardo que a pergunta que eu fiz a ele mandei que a professora já tinha dito aqui a doutora disse a indústria não tem interesse porque o consumo é pequeno e o lucro era menos e o lucro que é o que a empresa tem que ter mais mas eu quero passar aqui a palavra para Simone Arede presidente da Associação Brasileira de Homo Cistinúria agora antes eu queria agradecer registrar e agradecer a presença de Ricardo Vilarinho da Costa representante da Universidade Livre para a Eficiência Humana e a presença de Luciana Rocha a pai de São Paulo primeiro quero agradecer queria pedir licença que eu vou ter que sair porque tem uma reunião do partido agora estão me chamando mas eu vou passar aqui para a deputada Dulce Miranda primeiro queria agradecer a vocês de darem a oportunidade de nós da família poder falar também porque vocês falam a parte técnica mas o dia a dia quem sofre é a gente nós sabemos realmente quais são as nossas necessidades então eu queria dividir até os meus 15 minutos com algum paciente que esteja presente que eles têm a mesma dificuldade que eu o que acontece eu tenho filho que faz essa dieta e que já é um adulto não é mais uma criança então e teve diagnóstico tardio já conhecia o sabor de todos os alimentos e quando a gente descobriu que ele teria que fazer essa dieta foi tudo muito difícil porque você vai dar o que para aquela pessoa comer então muitas das vezes a pessoa fala assim esse paciente agora vai ter uma alimentação saudável ele pode comer fruta legumes e verduras só que ele não pode comer a fruta que ele quer a verdura que ele quer e o legume que ele quer nem na quantidade que ele quer então muitas das vezes e todo mundo tem um paladar nem todo mundo gosta de todos os legumes nem de todas as verduras eu graças a Deus eu tenho um filho que come de tudo mas não é assim em geral todas as pessoas tem um paladar elas gostam uma coisa e outra meu filho por exemplo adora as coisas verdes porque ele foi acostumado assim e são as coisas que ele menos pode comer vamos supor se a gente fizer ele como não tem carne nada na alimentação dele praticamente todos os dias a gente tem que ter brócolis em casa porque é uma coisa que ele faz questão na comida dele todos os dias só que o brócolis tem uma quantidade de metilina que é o que a gente conta na comida dele muito grande então faz com que ele tenha que comer menos e que ele fica com fome depois então e tem essa questão tem a questão dos valores vamos só pensar nas frutas legumes e verduras tem criança que ela prefere comer uma uva do que uma maçã e quanto está o quilo da uva? quanto está o quilo da maçã? está na época da uva? está na época daquela maçã? e quem faz uma dieta dessa com essa restrição a gente não pode escolher os alimentos que estão na época os alimentos que estão mais baratos porque a restrição já é enorme se essas pessoas só puderem comer aqueles alimentos que naquele período está barato como que vai ser? a dieta fica pior ainda fica com mais restrição e infelizmente é isso que acontece com a maioria porque a maioria como eu já paguei quase 10 reais em um quilo de tomate ultimamente eu tenho pago 8 reais em um brócolisinho pequenininho que meu filho come em um dia eu sei que isso não é a realidade das pessoas as pessoas não podem comprar isso você vai lá comprar um quilo de uva custa 20 reais aí você pode ver uma banana alguma coisa por 2 reais mas a pessoa vai comer só aquilo ela precisa das outras coisas e o que acontece então começa essa questão porque se a pessoa fala bota essa pessoa para fazer uma alimentação saudável fruta, legumes e verduras você vai cair nessa questão de preço e assim o sabor a pessoa não gosta de todos os legumes de todas as verduras então o que eu venho falando muito até no Ministério da Saúde acho que todos eles lá me conhecem apesar da homocestinúria ter muito poucos pacientes com diagnóstico eu acho que o Ministério da Saúde já cansou de ouvir falar em homocestinúria de tanto que eu já fui lá de tanto que eu venho correndo atrás há anos com relação a isso então o que eu venho questionando é assim o Ministério da Saúde hoje vai dar o nosso protocolo graças a Deus estamos há anos pedindo isso então nós vamos ganhar estou falando da homocestinúria mas tem as outras que são outras coisas envolvidas nós vamos ganhar esse suplemento que é um composto de aminoácido vamos ganhar dois, três medicamentos que a gente toma um custa um real então nem conta e tal aí o que vai acontecer com esse paciente eu estou questionando muito isso lá na questão do protocolo esse paciente vai receber essa fórmula que é a cara vai receber um outro medicamento que tem um preço médio e ele vai manter as taxas dele boa porque para esse paciente estabilizar as sequelas que ele já teve até o momento ele tem que manter as taxas dele boa no caso da homocestinúria as taxas da homocisteína taxas que hoje eu acho que quase todo mundo aqui que faz um cardiologista faz a dosagem da homocisteína como marcador de doenças cardiovasculares nós se tirar fizermos um exame de 16 o médico já fica preocupado porque é um marcador de doença cardiovascular os pacientes de homocestinúria chega a 400 500 a taxa da homocisteína então por aí dá para se ter uma noção do perigo então por que não esses alimentos com baixo teor de proteína o que nós vamos ganhar com esses alimentos nós vamos ganhar qualidade de vida esses pacientes vão passar a ter uma perspectiva de vida muito maior eles vão poder ter a inclusão social olha meu filho ele nunca conseguiu ter as taxas boas eu não tinha acesso nasceu assim mas a gente só descobriu depois então a gente não tinha acesso a esses alimentos com baixo teor de proteína as taxas deles eram sempre altas e eu pesava a comida dele na balança e tudo tudo direitinho eu não conseguia entender por que as taxas dele não baixavam se eu fazia tudo direitinho até que um dia eu acordei de madrugada peguei meu filho na cozinha e quando eu fui ver ele estava com um pedaço de queijo na mão olha aquilo eu acho que parece que meu coração assim doeu muito eu chorei e tudo aí eu perguntei Tiago por que você fez isso Tiago você não sabe que você não pode comer porque ele já é um adulto aí ele respondeu mãe eu estou com fome o que eu ia fazer se um filho da gente apesar de você ter uma casa ter tudo em casa um filho te diz eu estou com fome vou dar o que para ele comer ele não tinha nada existe uma cota eu faço tudo direitinho eu tenho um caderno que eu anoto tudo que ele come todos os dias vou diminuindo para chegar a quantidade que ele tem ele não podia comer mais nada naquele dia ele já tinha atingido a cota dele então o máximo que eu poderia dar ele é uma água mas se ele estava com fome então a partir daquele momento eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa eu não podia deixar ele com fome ele era meu filho então a partir daí eu comecei a procurar esses produtos de baixa proteína mesmo não tendo muitas condições eu passei a comprar eles e tudo para ele poder ter acesso a esses produtos o que aconteceu a partir do momento que ele passou a ter acesso a esses produtos hoje as taxas dele são normais com esses produtos e quando ele não tinha esses produtos ele quase não saia de casa porque toda vez que ele ia em uma reunião de colegas e tudo ele faz faculdade as pessoas ficavam assustadas dele não poder comer nada e aquilo fazia mal para ele porque você imagina você está em um ambiente igual nós estamos aqui mas você não quer comer nada não, eu não posso você não quer comer nada aí a pessoa vai oferece uma coisa você não pode oferece outra você não pode porque na realidade numa rua eles não tem nada para comer e hoje meu filho tem acesso a esses alimentos o que ele mesmo diz ele vai a algum lugar ele leva os alimentos dele a gente compra pão massa de pizza pronta uma série de produtos e quando ele vai a algum desses lugares ele leva os alimentos dele então o que acontece com ele lá ele agora pega o alimento dele vai e come não fica todo mundo questionando ai pobre coitado do menino não tem nada para comer porque hoje ele tem para comer então a vida dele toda melhorou então eu comecei essa luta de querer esses alimentos por saber na minha casa o quanto isso faz falta entendeu e nenhuma mãe quer ver um filho com fome é muito ruim muito e as vezes as pessoas pensam alimenta essas pessoas querem só um alimento não é um alimento simples é uma coisa especial para eles e tudo não é uma coisa que a gente vale fora e acha então por isso eu venho pedindo muito que esses alimentos sejam incluídos no SUS junto com a fórmula porque a fórmula eu não sei o preço da fórmula já mudou muito né quando meu filho teve diagnóstico nós só tínhamos uma marca no Brasil custava mil e quinhentos reais né o que que aconteceu eu fui na Anvisa na época procurei tudo que nós tínhamos que ter duas marcas pelo menos né o Brasil passou a ter duas marcas né da homocestinúria e o que que acontece essa segunda marca que vocês botaram hoje que custa mil e quatrocentos reais ela na realidade ela é o dobro da outra porque ela tem uma quantidade de proteína muito superior a outra então é como se a lata agora custasse setecentos e cinquenta reais aquela lata que era mil e quinhentos hoje ela custa setecentos e cinquenta porque ela tem a metade da proteína né que é da outra então a gente precisa que assim que essas pessoas tenham uma vida normal que elas possam ir para uma faculdade que elas possam trabalhar e tudo e para isso elas precisam desses alimentos elas não tem como como você vai passar o dia inteiro na rua sem você ter o que comer eu vou dar um exemplo para vocês que nós temos aqui alguns pacientes tá e nós vamos fazer um lanche agora chegou a hora do lanche o que vocês vão servir para eles para mim para a gente aqui nós podemos comer qualquer coisa pega um pão um biscoito né e para eles o que vocês vão servir para eles agora eles são pessoas né eles tem todos os direitos como todo mundo eles querem chegar em algum lugar e ter alguma coisa para eles comerem é isso só que nós estamos pedindo nós não estamos pedindo um luxo né nós estamos pedindo uma coisa que realmente é uma necessidade é a gente ver pessoas assim que estão passando fome só porque aqui não existe um alimento próprio para ele comer tá porque eles estão passando fome num lugar como esse aqui será que aqui ninguém tem dinheiro será que a câmara não tem dinheiro para fazer um lanche para eles tem mas não vai ter o que dar agora para eles então eles estão passando fome eles precisam desses alimentos eu queria falta só quatro eu queria que uma das mães ou um dos pacientes falasse alguma coisa e explicasse um pouco desse outro lado né porque vocês também sabem esse outro lado tem alguém querendo falar boa tarde a todos muito obrigada por essa oportunidade de a gente expor as nossas necessidades aos nossos filhos eu sofri muito a Beatriz meu filho foi diagnosticado lá em São Paulo há mais de 20 anos não existia nada a menos somente a farinha rila né e a Beatriz que foi a nossa nutricionista graças a Deus e a gente mora aqui em Brasília mesmo então como a Simone estava falando acerca de o que vocês vão oferecer para as crianças a maioria aqui é portador de fenilcetonúria né e o meu filho diga-se de passagem tem sequela devido ao diagnóstico tardio ele tem 23 anos mas tem o atraso dele né então prevendo isso a gente sabe que não tem em qualquer lugar que a gente vá não tem o que oferecer para as crianças ou agora são adultos também tem adultos no meio a gente sempre sai com a matulinha como diz o mineiro né a gente sempre sai com a matulinha qualquer festa que você vá tem que levar o lanche pronto e como a Simone falou lá fora a gente a gente eu consigo trazer porque tem várias pessoas que vão para o exterior e trazem para a gente qualquer pessoa que vai para a Disney vai para qualquer lugar a gente já pede ó a mala é nossa e recentemente a gente teve pedimos lá da Alemanha uma colega estava vindo e trouxe para a gente uns produtos e esse produto ficou retido e foi incinerado porque tinha o desenho de uma salsicha mas não era salsicha né era um produto que você ia fazer e que parecia uma salsicha para fazer um cachorro quente aí eu liguei lá na Anvisa não era com Anvisa era com Agrovisa eu nem sabia dessa aí eu fui lá aliás liguei foi durante o feriado né e não tinha ninguém para falar pelo menos guardar para a gente falar o que era aquilo ali e caro foi em euro né então já tinha sido incinerado já era uma 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 mala que você modela para fazer ficar no formato de uma salsicha como as pessoas lá da Agrovisa não se entendiam o alemão porque estava em alemão destruíram sem perguntar para a gente né mas tudo bem então com permissão eu posso mostrar para a senhora o que nós torcemos hoje para eles lancharem a gente pede é isso é qualidade de vida para os nossos filhos isso aqui é uma massa que a gente comprou lá nos Estados Unidos algumas crianças não tinham comido disso aí ainda pode pegar pode degustar cheiro do pão a margarina da quimenda Bessó quiser passar e experimentar pode então alguns aqui não comerem quando o vírus nossa gostoso eu falei assim mas é isso que a gente está lutando para ver se a gente consegue trazer isso para cá para que eles tenham essa qualidade de vida o meu filho graças a Deus a gente consegue trazer a Isabela também consegue trazer mas a maioria não consegue não só o fenilcetonúrico como o homocestinúrico qualquer uma outra qualquer outra doença metabólica então eles não conseguem é muito caro esse biscoitinho aqui é como se fosse o creme cracker também o Lucas amou ele comeu o pacotinho quase todo ali agora ele parece o creme cracker mas não é aí com a margarida que ele disse que é margarida isso aqui ele comeu bastante ali agora e isso aqui é um bolo de cenoura todo mundo gosta de bolo de cenoura foi feita com a massa que a gente comprou lá e aqui na embalagem tem a quantidade de fenil então a gente está fazendo isso com consciência porque tem e é pouca aqui muito pouca quantidade de fenil então eles podem comer mesmo pode pegar e eu aproveitando trouxe o que a gente comprou lá fora são vários produtos tem o macarrão que tem muito menos fenil em 100 gramas do macarrão nosso comum tem 180 miligramas de fenil se eu não me engano nesse macarrãozinho aqui tem 10 miligramas em 100 gramas olha a quantidade que eles podem comer mais tá isso aqui pra criança macarrãozinho pra fazer sopa tá não é macarrão pra sopa mesmo não é o miojo né aqui é outro tipo de macarrão também é o fuzile pode pode isso aqui essa farinha aqui você pode fazer pão fazer bolo fazer pizza fazer o que você quiser eu fiz o bolo de cenoura com com essa farinha aqui essa que veio da Alemanha é farinha de trigo né mas essa não é de trigo então saboroso o bolo se quiser experimentar o bolo de cenoura não deixa desejar pro bolo do bom mineiro o bolo de cenoura do mineiro olha aí tá vendo aqui o espaguete também tem pouca quantidade de fenil gente eu não tô fazendo lobby pra empresa nenhuma eu tô fazendo lobby pro meu filho pros nossos filhos né isso aqui não me interessa a empresa que possa o governo se porventura vir autorizar a gente comprar isso aqui não me importa a empresa eu quero esse produto né empresa A empresa B não me interessa esse aqui é esse pão cheirosinho que a deputada viu agora esse pão foi feito com essa massa aqui já tá pronta a massa é só misturar e pôr pra assar aqui no Brasil temos isso? posso fazer um comentário só pra comentar eu só queria fazer um comentário em cima disso que assim um pão francês por exemplo vai chegar em torno de 300mg de fenilalanina seria a quantidade que o paciente poderia comer no dia então é impossível comer esse pão por conta dessa quantidade de fenilalanina então e comparado com outro pãozinho que vai esse por exemplo que ela fez que não deve chegar nem a 10mg de fenilalanina então um pão francês seria comer um pão francês e não comer mais nada no dia inteiro né impossível na verdade e então esses produtos realmente entram pra que tenha a possibilidade de ingerir um pão ter uma bolacha né obrigada Beatriz esse aqui é outro também que é bolo de tem bolo de chocolate bolo de baunilha então são esses produtos como ela falou isso aqui é pra fazer lasanha né recentemente a gente descobriu um queijo vegano ele é feito ele é feito amido né amido então assim eles podem comer esse queijo pra eles foi muito bom então juntando esse queijo vegano com esse pãozinho aqui dá um sanduíche saboroso pras crianças né e os adultos também que nós temos adultos também então o que a gente quer é qualidade de vida isso é qualidade de vida né então é muito triste pra gente vai numa festa vai em qualquer lugar assim todos estão saboreando aquele bolo lindo e maravilhoso aquele aquele sanduíche gostoso e eles não estão ali sem poder participar dessa festa a gente que é mãe dói como a Simone falou que o filho dela foi pego de noite comendo um queijo o meu filho quando ele era mais novinha a Beatriz não sabe porque a gente já tinha saído de lá de São Paulo nessa época eu peguei ele pegando do lixo feijão feijão ele não pode feijão o fenilcetonúrico não pode então eles têm vontade de comer tudo que a gente come também eles são humanos e são privados de tudo isso e nós sabemos que lá fora temos tudo isso e o Brasil não nos ajuda a trazer isso né a pior dificulta né então a gente queria é esse apoio de vocês no que fosse possível do Ministério da Saúde né com a Anvisa e todo o corpo dele não é isso aqui não é uma uma vaidade isso é uma necessidade não é só para o fenilcetonúrico é para todo portador de erro inato do metabolismo a gente precisa disso né imagine se fosse vocês que tivesse essa necessidade coloque-se no lugar deles né para ver como que vocês vão se sentir imagine uma mãe como a Simone falou ter que negar a comida para o filho dele tendo tudo dentro de casa é a mesma forma a gente nós somos dessa forma a gente tem que negar tudo para os nossos filhos tendo tudo ali e não pode né é muito triste eu trouxe os meninos já lancharam até lá atrás comeram bastante né e agora pena que foi só aqui só aqui porque depois e depois eles vão ficar pedindo a mãe ali falou Ada você vai me pagar o Lucas vai ficar querendo o biscoito né com o nosso dólar maravilhoso esse biscoitinho aqui sai a 15 reais a caixinha no dólar da cotação de 3,88 que foi quando eu comprei né estava 3,88 o dólar então isso aqui sai a 15 reais então não é luxo não é luxo de jeito nenhum o chocolate como a a outra falou aqui sobre o chocolate que pediu para comprar o chocolate no estado lá ela quase foi massacrada porque o estado ter que comprar um chocolate para uma criança não é um chocolate né para fazer parte para ser inserido na sociedade também porque você comer um chocolate você está se inserindo no seio da sociedade também né isso não é brincadeira isso não é é coisa séria mesmo né assim como os meus os nossos pacientes aqui de fenilcetonúria não podem ingerir a fenilalanina né presente em todos os alimentos o único alimento aqui que não tem que a gente pode eles podem comer assim à vontade é a tapioca né a tapioca Oi? a tapioca pode mas é controlada controlada ela tem 80mg de fenil em 100g como é que eu vou dar batata e as outras? a tapioca tem zero a batata do mcdonald's eles podem assim lá alguma vez ou outra porque ela tem 345mg né em 100g em 100g ela normalmente é o dobro da acho que tem uma 160mg 160mg da pequena a pequenininha que é bem pequena 160mg se o meu filho por exemplo um dos meninos ali pode ingerir somente 400mg por dia vai tirar 160mg da batata vai ficar com o que? é que essa quantidade de arroz ele tem 110mg em 100g de arroz cozido é que assim existe uma dependendo da atividade enzimática de cada paciente tem pacientes que toleram uma maior quantidade do aminoácido no caso a gente está falando da fenilcetonúria mas isso vale para todas as doenças onde dependendo daquela atividade enzimática pode ter um consumo maior ou menor de alimentos então se tem alguns no caso da fenil que a gente está falando o paciente ingere em torno de 300mg de fenilalanina dia mas isso pode variar de 200 a 500 a 600mg então esses alimentos como batata arroz eles acabam tendo uma quantidade grande de fenilalanina então o consumo deles acaba sendo mais restrito mesmo então é é isso que eu queria mostrar para os senhores são esses produtos aqui eu não me importo a empresa como eu já falei a gente quer os produtos que cheguem ao Brasil aos mercados eu acho que os mercados vai ser meio complicado sabe porque realmente é caro se a gente lá pois é mas o Brasil é outra realidade né a gente gostaria que fosse feita essa realidade a partir de agora tá eu agradeço a oportunidade Aldair eu sou mãe de portadora de fenilcetonúria eu agradeço a oportunidade os meninos também todos que estão ali atrás agradecem os portadores de fenilcetonúria e os de homocestinúria também a gente está falando em nome de todos pacientes de erros inatos de metabolismo lembrem disso aqui quando vocês forem fazer alguma coisa por nós obrigada ai presidente eu já fiz uma pergunta para o doutor Carlos por que que a gente não fabrica isso no Brasil qual que é o o entrave o entrave na verdade é a questão de mercado hoje a gente tem um grande problema que o que para trazer os produtos e gerar uma demanda você precisa ter um mínimo de produto no mercado nós alguns associados chegaram a fazer uma experiência no passado recente e basicamente pela falta de de conhecimento pelo custo muito alto e ai os tributos acabam pesando demais a maioria dos produtos acabava vencendo não girava no estoque mas a gente não pode fazer aqui pode com toda essa riqueza e diversidade que a gente tem então existe interesse na verdade o que eu acho que é importante é a gente começar a trabalhar numa questão de gerar um mercado interessante que atraia então primeiro ponto segundo para isso é importante ter uma condição de um custo menor lembrando que é uma escala pequena então o custo de produção dele já é superior ao alimento convencional se a gente conseguir compensar isso com uma redução tributária você já cria um elemento adicional para que? para gerar interesse para mais empresas virem e ai oferecendo o produto do mercado e por exemplo tendo uma demanda do próprio ministério dentro de um conceito de programa de saúde pública você gera um interesse até para entrar numa PDP do complexo industrial da saúde ai se torna viável você gera um mercado interessante começando com os produtos básicos que a gente viu é pão é um bolo é um biscoito é massa macarrão tem várias opções de macarrão que são deliciosos e teriam condição então respondendo a sua pergunta sim existe interesse mas é necessário ter uma condição mais amigável até para as indústrias conseguirem ultrapassar essas barreiras então eu queria agradecer muito as mães eu estou aqui ai estou arrasada simone não sabe por que eu fico imaginando porque assim por exemplo no meu caso eu passei muito tempo sem comer comida mesmo depois que eu quebrei o pescoço e hoje para eu aguentar o tranco para eu aguentar fazer o trabalho que eu faço eu tenho que ter torque eu tenho que ter massa muscular e é claro que por ter uma lesão medular eu tenho mais dificuldade de formar massa muscular e talvez manter a massa muscular então eu tenho uma alimentação mega proteica e assim a minha alimentação é feita por um nutricionista que é nutricionista de atleta e assim eu tenho que inclusive para corresponder a alimentação que eu tenho eu tenho que fazer exercício pesado então assim as vezes as pessoas não imaginam os exercícios que eu faço para poder compensar porque eu tenho que inventar formas de me exercitar para fazer a massa muscular né e para compensar os 50 suplementos que eu tomo diariamente e assim e é claro que eu sou privada de muitas coisas porque eu sigo a dieta e não é nem eu nem sofro por isso é uma questão de foco né tipo pegar e comer um doce não faz nem parte mas no meu universo porque porque assim eu eu prefiro construir massa muscular do que ter gordura entendeu assim faz faz parte da minha vida atualmente né então assim eu digo que alimentação é assim é o a estrutura básica da minha vida né do meu trabalho do que eu sinto do que eu penso então assim como é que eu consigo imaginar porque tudo é tão caro que às vezes vale a pena eu pegar comprar passagem e comprar meus suplementos fora do Brasil né mas assim eu sei que são pouquíssimas as pessoas que tem condição de fazer isso né e como é que imagina como é que a gente não fabrica essas coisas aqui né então a lei brasileira da inclusão ela traz assim uma obrigatoriedade expressa que as pessoas tenham acesso a fórmula nutricional mas a gente não conseguiu fazer com que elas tivessem acesso expresso a alimentos especiais ainda e a gente sabe que assim no Brasil 24% da população tem algum tipo de deficiência só que em países cujo IDH é elevado esse percentual varia entre 5% um pouquinho a mais um pouquinho a menos então a gente bem sabe o quanto a prevenção pode exercer uma função transformadora nesse cenário e a gente tem todo um processo aí de né triagem neonatal de acesso ao diagnóstico precoce né pra conseguir chegar no alimento que é o tratamento e anterior a isso ainda tem mais uma questão que é uma questão que a gente vem trabalhando que a lei brasileira de inclusão traz que é fazer com que doenças raras por exemplo seja disciplina obrigatória na faculdade de medicina pra que a gente ajude né na triagem neonatal que a gente ajude o diagnóstico precoce porque se tudo começar muito antes a gente não vai ter o problema que talvez ela tenha tido com o filho por conta dessa demora então eu eu fiquei eu fiquei triste porque né porque assim como é que a gente pode né ficar privado de uma coisa tão né é a matéria prima da existência humana é a comida né então assim você tem que né fazer teu filho devolver o queijo porque ele tá com fome tudo bem né é uma é uma fatalidade mas deixa que você tenha outra coisa pra dar pra ele no lugar do queijo então assim a gente quer trabalhar pra mudar esse cenário e uma coisa que eu peço aqui pra comissão viu deputado Jorge Mandetta que que a gente chame o Conitec aqui sabe porque dentro dos programas da pessoa com deficiência a gente tem tido muita dificuldade tanto pra incorporação de medicamentos quanto pra incorporação de novas tecnologias então toda hora a gente ouve ah não tem evidências científicas suficientes no Brasil e a gente nunca vai ter se não tiver a pesquisa se o equipamento não tiver aqui e eu tô cansada de ouvir isso por exemplo com relação a locomatic é o equipamento suíço que faz a pessoa andar né eu toda semana eu ando lá dois quilômetros vai dizer é bom pra qualquer ser humano mas pra uma tetraplégica que não anda é assim é quase o ar que eu respiro e claro mexe com tudo a meu respeito né evita osteoporose evita assim tem o melhor funcionamento do intestino da bexiga mas principalmente a autoestima que também é fundamental pro dia a dia né pro nosso trabalho e o que que o ministério da saúde diz que não existem evidências científicas suficientes que andar faz bem a mesma coisa a cadeira ortostática que a gente tá tentando incluir na dispensação de cadeira de rodas a cadeira que fica em pé as pessoas querem em pé a qualquer hora a qualquer instante se tem ela ajuda como eu tenho né a maioria a gente sabe que não tem ela tem que ficar em pé no trabalho na rua no boteco onde for a resposta foi a mesma que não tem evidência científica suficiente que ficar em pé faz bem então assim a gente não quer mais ouvir esse tipo de resposta né isso diz respeito a medicamentos e a tecnologias né hoje acho que foi um avanço através do viver sem limite a gente conseguiu né aqui a número de são cinco né os medicamentos o número de doenças né que tem medicamento mas a gente quer mais de 40 né e não dá pra ficar esperando então eu sugiro que a gente aqui na comissão deputada que a gente consiga fazer alguma coisa vamos chamar o Conitec vamos ver as questões de desoneração pra poder ter esse tipo de alimento aqui e só reafirmando então existe interesse sim da indústria em avançar dessa forma então pode contar com a Biad e eu até aproveitaria o decreto 8553 que foi publicado ontem o Eduardo até falou sobre a NBK a norma brasileira de alimentação e amamentação mas esse decreto é o pacto nacional para alimentação saudável a finalidade dele é ampliar as condições de oferta disponibilidade de consumo de alimentos saudáveis mas considerando as necessidades alimentares da população e um ponto importante são as diretrizes de promover o direito humano alimentação adequada isso foi publicado ontem então eu acho que o momento é extremamente oportuno para onde saiu do próprio Ministério da Saúde e para convocar olha mais clara do que essa situação que nós temos aqui de uma real necessidade a uma alimentação que é a condição mínima para garantir uma adesão adequada a principal terapia a gente não pode ficar calado não pode ficar parado Presidente Presidente me permita a palavra um minuto só para me complementar meu nome é Wesley eu sou pai de paciente de portadores de fenilcetonúrico também e complementando todas as informações que foram passadas eu gostaria de citar também o programa nacional de alimentação escolar como foi uma lei aprovada nessa casa é a lei 11.947 em 2009 que valoriza essa alimentação para os estudantes e acima de tudo essa alimentação ela além dela promover a saúde e alimentação saudável como disse agora o Dr. Carlos ela também inclui essas crianças então é muito importante porque como a a Ada Simone já manifestou essas crianças não tem alimento quase que não tem o alimento em casa imagina na escola e a gente tem fundamentação legal a gente tem um arcabouço que nos favoreça que nos possibilite dar um futuro para essas crianças porque o meu dia a dia eu não digo que a minha situação seja tão pior do que qualquer outra criança que foi acometida pela fenilcetonúria ou alguma patologia de erro inato ou erro metabólico mas assim o meu sentimento é de que ao final de tudo a gente consegue fazer o estado consegue nos ajudar com o diagnóstico acontento e num futuro próximo a gente pede totalmente a possibilidade de salvar o futuro dessas crianças porque não é mentira quando você diz que sem alimento não há tratamento se não tiver o alimento essas crianças vão ser debilitadas inevitavelmente elas vão ser elas vão ser elas vão ser elas vão ser pegas porque o tempo não espera o tempo não vai esperar que a nossa burocracia resolva o problema da alimentação nesse país então assim é um apelo é um pedido de pai é um pedido de contribuinte de cidadão brasileiro que vive o dia a dia dessa privação um pedido de socorro até sabe então nos ajude o PNAE está aí de repente as indústrias por ter um nicho muito pequeno regrado de repente a gente expande a alimentação para as escolas públicas e a gente realmente esse pool de pessoas que vão consumir alimentação né essa alimentação restrita e é isso é olhar também pela questão do PNAE obrigada com certeza nós é que agradecemos senhor presidente só falar uma coisa que a PAI de São Paulo tem uma experiência muito exitosa com cozinha experimental ok pode continuar Mara não só dizer que assim de repente só dá a palavra para a PAI contar um pouco porque assim é uma organização do terceiro setor e que trabalha nessa área e que produz alimentos é que é importante a gente saber é representante da PAI de São Paulo tá ok boa tarde a todos eu sou a Luciana Rocha nutricionista da PAI de São Paulo nós desenvolvemos na verdade é uma organização não governamental uma ONG que começou o processo como nós temos lá o laboratório que faz a triagem neonatal desde 76 nós temos um ambulatório que acompanha todas as crianças com fenilcetonúria que passam por ali e aí surgiu a necessidade e acompanhamento com as famílias através de voluntárias que iniciaram um processo de verificar junto ali a necessidade da criança uma vontade da criança comer um biscoito recheado um alimento e as voluntárias abraçaram muito isso e começaram a desenvolver junto com uma equipe técnica inclusive hoje essa voluntária é funcionária da PAI de São Paulo aonde se criaram várias receitas para tentar atender porque a gente acompanha mesmo o dia a dia não só crianças com fenilcetonúria mas com homocistinúria até mesmo celíacos intolerância ao leite ao glúten porque é uma restrição severa realmente a fenilcetonúria e aí consegue se atender tanto as linhas os produtos salgados quanto os doces e hoje tem muitos produtos realmente congelados e secos para tentar atender essa população realmente que necessita e a gente faz um acompanhamento muito assim a gente sente realmente essa necessidade daquela parte que falou de estar estendendo o teste do pezinho para o super para não só estar pegando a fenilcetonúria no básico mas e sim como outras doenças e ir de encontro a nossa missão que é realmente prevenir a deficiência intelectual então conseguindo desde de início como se é feito hoje com a fenilcetonúria onde muitos já começam pela busca ativa já começam um tratamento um acompanhamento ambulatorial é possível a gente visualizar e acompanhar o crescimento dessas crianças de forma saudável podendo ter uma vida normal a qualquer pessoa faculdade enfim uma vida totalmente sociável onde se pode ir a aniversários com o seu bolo de aniversário o seu brigadeiro que são todos desenvolvidos todos pela PAE de São Paulo e a gente realmente está em busca de parceiros de estar expandido com organizações isso porque nós somos uma ONG a gente não tem uma força assim e a gente busca realmente parceiros para tentar expandir isso e tentar atender o máximo de pessoas possíveis por todo o Brasil existe uma dificuldade porque nós trabalhamos com itens congelados e a gente escuta de muitos pacientes que querem que a gente envie por correios mas como a gente controla a segurança alimentar a gente não pode estar fazendo isso então se a gente tivesse parceiros espalhados pelo Brasil que junto com a PAE pudesse estar ajudando nesse processo ia ser muito bom porque a gente conseguiria estar atendendo realmente e trabalhar a inclusão social dessas crianças dessas necessidades e estamos em busca disso a gente tem um projeto de cesta especial onde existem padrinhos patrocinadores que ajudam com uma cesta básica mensal essas crianças que são avaliadas com alta vulnerabilidade social e que realmente recebem todo mês essa cesta então isso já é uma ajuda muito a gente queria expandir muito isso não só as pessoas ali da capital enfim que a gente sabe que existe uma necessidade muito maior e aquele bebezinho que no início foi triado na verdade ele foi não foi incluso nesse processo de alta vulnerabilidade ele vai começar a se alimentar e aí a gente ainda não tem um patrocinador para estar bancando essa cesta então estamos muito à frente disso e realmente queremos contar com essa ajuda enfim para a gente estar à frente disso obrigado carlos eduardo apai apai carlos eduardo vamos expandir vamos expandir essa história e não começa com essa ajuda enfim para a gente estar à frente disso obrigado carlos eduardo apai apai carlos eduardo vamos expandir vamos expandir essa história e não seria possível de repente fazer carlos eduardo uma parceria juntamente com as apais do brasil para que pudesse trabalhar mais outros estados com certeza a iniciativa da apai de são paulo ela é exemplar mas ela infelizmente ainda é única a gente tem esse maior exemplo em termos de produção mesmo que ainda não em escala industrial mas de uma forma profissional ela é a única mas com certeza ela é um bom exemplo de iniciativa que pode gerar até futuras expansões de fábricas desse tipo de alimento e o melhor trabalhando desculpa trabalhando a parte nacional uma melhor acessibilidade às pessoas com certeza bom gente com avançada as horas eu vou passar a palavra para o deputado Jorge Jorge Silva e em seguida com o deputado Mandetta eu não sei se a Mara ainda quer falar ok Mara mas se quiser presidente primeiro parabenizar pela audiência é cumprimentar a todos os palestrantes pelo alto nível das palestras aqui apresentadas importante também de ressaltar Mara eu acho que deputada Mara a importância da gente estar dando oportunidade mesmo em audiência pública para que as pessoas que vivem no dia a dia possam estar exteriorizando a sua experiência então essa mistura da academia do legislativo e para quem vive o dia a dia permite que a gente penetre mais veja a vida como é que ela é não é isso deputado Mandetta no dia a dia então acho que essas fala das mães aqui foram extremamente importantes eu vejo o seguinte a partir do momento que a constituição federal o seu artigo 196 colocou saúde como um direito de todos dever do estado uma saúde universal integral e nós financiarmos esse sistema com o quantitativo de recurso que é feito hoje nós temos um subfinanciamento é a história do cobertor curto hoje nós temos aí uma epidemia nos nossos pronto atendimento de acidentes de carros de tentativas de homicídios que terminam esgotando os recursos que o sistema de saúde tem e o Brasil hoje é obrigado a fazer saúde com cerca de menos de 500 dólares per capita então na hora que você tem doenças raras com quantitativo de cerca de 2 mil casos isso de fenilcetonúria termina o cobertor estou ficando curto mas eu acho que essa audiência ela é extremamente importante para que a gente possa estar se conscientizando desses problemas que existem agora por outro lado deputada presidente nós não podemos sair daqui só mais uma audiência pública eu acho que a gente teria que ter ações concretas eu acho que houveram sugestões concretas de desoneração de investimento nos laboratórios públicos de parceria o ministério da saúde está aqui a Anvisa está aqui talvez deveria sair daqui uma reunião menor para que realmente ações concretas fossem tomadas e não ficasse só mais uma gravação de uma audiência e que nada pudesse ser executado obrigado com certeza deputado Mandetta presidente convidados obrigado pelas palestras foram todas muito esclarecedoras e uma sensação que eu tive aqui foi de que esses pacientinhos estão passando fome não pode comer e quando aquela mãe retirou alimentos que estão numa prateleira aqui estender a mão porque uma coisa é você falar assim temos que fazer pesquisas para ver se a gente encontra para ver se a gente acha mas tem eu acho que o primeiro ato é em relação ao CONFAS que é o conselho nacional de secretários de fazenda são eles que definem a pauta tributária eu não 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 quero acreditar mas eu acho que esses alimentos estão sendo rotulados como supérfluos como supérfluos e por isso a carga tributária é tamanha eles estão entendendo provavelmente esses alimentos como alimentos diet e muitos alimentos diet acabam caindo naquela condição de que a pessoa está fazendo para fins estéticos está fazendo dieta para emagrecer e eventualmente estão jogando alíquota máxima então o primeiro que nós tínhamos que provocar e isso deve partir daqui da comissão de um ato do presidente por escrito é na próxima reunião do CONFAS nós pegarmos a listagem desses alimentos e solicitarmos a imediata isenção tributária por parte do CONFAS primeiro passo aí pelo menos a gente já tem um passo concreto se eles não deliberarem aí nós entraremos com além da pressão das famílias da sociedade sobre o CONFAS e sobre o governo nós entrarmos com o projeto de lei acrescentando a lista dos isentos que é o caso desses alimentos para que esses pacientes possam se alimentar o segundo ponto é em relação a política pública é o ministério da saúde a gente eu eu recentemente questionei muito um programa de segurança alimentar que o ministério fez de importar sachês como se fosse do tamanho de pacotinhos de desses de açúcar que põe no café de suplemento alimentar com vitaminas e sais minerais com a ideia de o ministério da saúde comprar aí distribuir isso para a educação a educação distribuir isso para as escolas as merendeiras colocarem isso no alimento das crianças nas escolas do Brasil sob o argumento de que haveria déficit nutricional agora você imagina a logística para você fazer um programa dessa escala de Manaus lá de Oeapoc ao Chuí das menores municípios brasileiros aos maiores e a sustentabilidade disso no tempo porque você não faz isso uma vez você tem que fazer isso de maneira contínua e o custo desse de se colocar esse sachê para as crianças que tem uma alimentação convencional num país em desenvolvimento que tem uma base uma matéria alimentar eu acredito que boa do ponto de vista proteico calórico que possa ser que não necessite adicionar um entre aspas medicamento um aditivo com a quantidade de fruta que você tem no país com arroz com feijão com dinheiro da merenda e etc etc então esse programa por exemplo é um programa que ele tem que olhar mais para aqueles que estão em carência por falta de carência por falta de eu não tenho a opção de chegar lá e seria também por parte dessa comissão uma deliberação também após essa audiência pública solicitando ao ministério da saúde num prazo de 30 dias para que ele se posicione sobre como ofertar esses alimentos porque no Brasil o que eu vejo é assim nós vamos fazer nós estamos estudando nós vamos fazer hoje a eu não estou vendo o senhor mas Simone comemorou um protocolo né Simone quanto tempo você estava procurando protocolo há 6 anos para fazer o protocolo quer dizer o caso da homocestinúria por exemplo quando ele fez o protocolo da osteoporose parece que foi em 2001 2002 ele fala que as causas secundárias da osteoporose é a homocestinúria olha quantos anos enfim você levar 6 anos para fazer um protocolo se a gente falar quanto tempo nós vamos levar para ter uma deliberação isso não é do seu setor isso é da engrenagem toda do Ministério da Saúde aproveitar que o Ministro da Saúde é oriundo dessa casa e que vai entender que houve uma audiência pública que vai entender que a sociedade civil veio aqui que vai entender que as famílias vieram aqui que vai entender que os parlamentares dessa comissão tomaram ciência desta ausência de iniciativa e vamos cobrar uma iniciativa por parte do governo se não tiver nós vamos ter que dar entrada com projetos de lei que levam tempo mas essa casa aqui a partir do momento que a gente se apropria esse espaço aqui que nós estamos isso não é fruto do acaso esta comissão foi criada esse ano como um espaço permanente uma comissão permanente nessa casa para tratar deste tema antes de nós termos essa comissão muito provavelmente essa audiência não aconteceria porque nós teríamos que concorrer com a agenda das outras comissões não teríamos nem espaço para fazer então isso também é processo de construção nós estamos aqui nós construímos principalmente com a inspiração da Mara eu coloco a Mara como a grande locomotiva porque ela puxa os deputados para o tema mas desde a legislatura anterior que era a nossa primeira minha da Mara acho que do Jorge também a frente parlamentar que são quase 200 deputados que assinam pelas doenças raras que a gente pediu até na época para o Romário ficar junto para trazer a imprensa então está na hora dessa frente também provocar um certo barulho aqui um certo uma certa pressão por conta disso aí alimento nesse caso é o tratamento não há como dissociar não há como dizer não eu ajudei a fazer o diagnóstico eu vou dar essa partezinha aqui não é o alimento a gente precisa do alimento primeira coisa com a lista que eu gostaria que vocês deixassem a lista dos nomes genéricos e se não for possível dissociar com marcas mesmo que eu não estou aqui nem conheço as marcas mas eventualmente pode ser uma linha de uma determinada indústria podem ser internacionais para nós pedirmos alíquota zero para que isso possa ser importado para que dê condições de ser feito e depois estimular a pesquisa CONEP concordo com a Mara a gente tem um déficit de balança externa na saúde a gente consume a produção de soja de todo o Mato Grosso só na balança comercial da saúde de déficit que a gente tem a gente gasta quase 20 bilhões de dólares pagando tecnologia para fora do Brasil por falta de pesquisa que em outras em outras em outras palavras é o que a indústria vem reclamando a falta de incentivo para produzir aqui então fica aí a nossa total solidariedade as famílias principalmente e acho que as iniciativas que a gente pode tomar de imediato são essas com o FAS ministro da saúde e que se defina melhor as linhas de fornecimento com um prazo curto uma resposta curta um requerimento de informações para 30 dias essa resposta está aqui na comissão para a gente saber se a gente vai ter que se movimentar em direção a eles ou não e mandar as notas taquigráficas para o ministro Marcelo Castro que acho que assim a gente tem que aproveitar que teve essa mudança e pegar essa energia nova e assim lembrando que na última legislatura veio uma medida provisória para casa que desonerava cesta básica e eu coloquei lá a desoneração de alimentos especiais para enterais e enterais e infelizmente não foi acatado para medida provisória então assim a gente tem que trabalhar eles estavam mais preocupados com a Petrobras porque se tivesse só o dinheiro do Barusco dos 100 milhões que ele devolveu dava para pagar o alimento de todo mundo durante um bom tempo falta um pouco de vergonha na cara é difícil a gente aceitar na saúde que o cobertor seja curto não dá mais para ouvir isso então acho que é o momento da gente tomar atitude aqui eu tenho certeza que nós vamos fazer o requerimento para o ministro Eduardo Marcelo Cássio eu tenho conhecendo ele da forma que eu conheço eu tenho certeza que ele vai nos atender encerrando os debates passaremos a palavra para os senhores expositores as suas considerações finais eu passo a palavra para você Beatriz Fran eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e ajudar todas essas pessoas esses indivíduos que fazem dietas especiais eu estou com eles há muitos anos pelo menos 24 anos e eu sei a luta diária que é fazer uma dieta restritiva então espero que a gente tenha boas notícias dessa reunião obrigada Beatriz doutor Eduardo Nilson eu pode ser bom eu agradeço mais uma vez a oportunidade acho que é fundamental mostrar o interesse de todos aqui e a gente pensando como sociedade como cidadãos acho que todos nós queremos trazer um legado e deixar de forma sustentável de forma justa de forma honesta trazendo sempre que possível pesquisa e desenvolvimento para o país então acho que isso é importante mas mostrando que é fundamental se olhar com carinho e de uma forma diferenciada esses alimentos que são essenciais para muitas vidas que deles dependem para sua terapia então acho que a casa captou bem essa essa realidade essa necessidade nós agradecemos muito essa essa atenção nós é que agradecemos agora você Eduardo é gostaria de agradecer também pela possibilidade de estar aqui expondo sobre as políticas do ministério para terapia nutricional e é claro até reforçar aqui uma coisa que eu não falei quando fala na incorporação das PCDTs principalmente na questão das doenças raras está sendo tratado como prioridade caráter de prioridade na própria Conitec mas é importante realmente avançar acho que essa construção coletiva é muito importante inclusive no sentido de trazer as múltiplas alternativas você falou tanto de outras alternativas inclusive fora da saúde como desoneração como parcerias essa mobilização da sociedade civil é essencial e até levantar uma questão adicional que nós vemos aqui a própria setor de tecnologia de alimentos no país é um setor tão ativo em fazer tantos alimentos e nós vemos isso na própria reformulação de alimentos para redução de determinados ingredientes como sódio açúcar tudo o que nós vamos fazendo eu acho que é uma possibilidade também de engajar as próprias universidades o centro de tecnologia de alimentos também para trazer nessa discussão porque inclusive são fólicos contribuir para a própria indústria nacional na perspectiva de tratar mais sustentabilidade mas de tecnologias nacionais que são importantes para suprir o nosso mercado e as necessidades que nós temos no país Simone Ared eu queria agradecer como mãe nós sabemos muito a importância de saber que eles tem uma esperança uma luzinha lá no fim do túnel de não passar mais por essas necessidades que eles passam Ada quer falar? mas é sempre igual a mim doutora Antônia Maria rapidamente agradecer e dizer que o empenho que a Anvisa está tendo em revisar a legislação é para que a gente possa atender melhor as necessidades desses pacientes e lembrar que a questão da desoneração eu vejo assim é uma ideia muito interessante mas a gente tem que cuidar hoje que lista é essa eu acho assim eu concordo com a mãe da criança que falou que não tem que importar e marca tem que importar quais são os alimentos quais as categorias e subcategorias do alimento que elas devem ser importadas para que isso possa incentivar digamos assim de alguma forma o setor produtivo a trazer esses produtos e de certa forma compensar um pouco com os demais alimentos que são importados porque uma clientela ela vai existir à medida que os alimentos forem pondo no mercado e digamos assim é um custo mais barato claro que essa clientela eu acho que ela existirá sim para consumir esses alimentos que ela espera tanto Deputada Dulce só uma pergunta para o Eduardo o Ministério teria condição de fazer uma lista desses alimentos? Eu acredito que nesse caso até tendo em vista a questão regulatória teria que ser discutido até com a Anvisa com todo o processo regulatório que nós temos aqui a própria Anvisa com dois na verdade sempre baseado em evidências e ampla participação inclusive do público é diretamente interessado que envolveria naturalmente a participação inclusive dos setores aqui das representações de organizações sociais ligadas para poder fazer justamente essa discussão baseada em critérios técnicos com a realidade do país e pelas boas práticas regulatórias chegar a uma lista que traga benefícios para a população que é o principal objetivo que nós vamos ter com qualquer medida regulatória Mas deputado eu tomo até a liberdade na verdade de já que eu tenho interlocução com todos os aqui presentes de preparar uma lista preliminar e submeter ao Ministério a Anvisa as associações a academia até como uma lista tentativa inicial com o código tributário a classificação genérica do produto até para um início de discussão eu acho que isso como uma lista preliminar já ajudaria até a comissão a poder iniciar os trabalhos e não se perder tempo também claro que tem essa diferença Simone eu só queria encerrar dizendo a você que já é difícil uma mãe ver o seu filho passando fome e muitas vezes não ter o que oferecer em caso normal imagino para vocês familiares que estão aqui quando sabem que o filho está com fome e ter e não poder dar eu penso que é muito mais difícil ainda mas nós deputados aqui eu tenho certeza a responsabilidade que não cai nos cai nas costas e nós vamos né Mara com certeza fazer o possível fazer o requerimento juntamente com o Ministério da Saúde e com todos os órgãos que assim for necessário para que nós possamos o mais rápido possível ter talvez nas farmácias ou mesmo nos supermercados os alimentos que vocês precisam para alimentar os filhos de vocês pode contar com o nosso apoio gente nós temos nós agradecemos a presença de todos encerra a presente reunião antes convocando convocando cadê meninas pede desculpa gente está aqui convocando os senhores deputados membros dessa comissão para reunião de audiência pública no dia 10 de 11 de 2015 terça-feira me desculpa uma hora pode falar que a gente tem que trabalhar isso também é o que faça parte da nossa lista os registros e o relatório também de todos os alimentos que nós possamos trabalhar com eles e em plenário definido discutir os problemas enfrentados pelo centro educacional e audição de linguagem Ludovico Pavoni está encerrada a audiência pública muito obrigada a todos que fizeram presente